Som, som, boa noite, vou falar de novo, boa noite. Vamos iniciar a nossa audiência pública da Comissão de Idoso, Aposentado, Pensionista e das Pessoas com Deficiência, com a finalidade de debater os temas aqui da inclusão para pessoas com deficiência, solicitada pelo meio do ofício número 1231-21, de autoria do vereador Batista de Souza Moreira, Batista da Comunidade. A audiência também será realizada em função da pandemia, espero que os que não estão presentes nos desculpe, até pelo fato das restrições que estamos vivendo, não só na nossa cidade, mas como no nosso país também. Convido a nobre vereadora Cristiane Furlan para secretariar os trabalhos dessa noite. Pastora, seja bem-vinda, muito obrigado por estar presente aqui e secretariar essa sessão. Gostaria de convidar também para fazer parte dessa mesa, já está aqui também ao nosso lado, o senhor Salomão, secretário da Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência da Cidade de Osasco, ao qual peço uma salva de palmas ao senhor Salomão. Salomão, quero, mais uma vez, em nome da Câmara Municipal, agradecer a sua presença, o seu trabalho pela cidade de Osasco. Acho que não só eu, mas nós temos várias pessoas na cidade que admira a sua dedicação e que você continue essa pessoa boa, de coração, amigo, verdadeiro, e que luta não só por você, você luta por todos. Isso é o mais importante que nós devemos ter como exemplo hoje. Muito obrigado. Solicito à secretária que proceda à chamada dos senhores vereadores. para essa audiência pública. Vereador Adalto Totô, vereadora Ana Paula Rossi, vereador Batista Comunidade, vereador Carmoni Bastos, vereadora Pastora Cristiane Selegato, aqui presente, vereador Delvio Teruel, vereadora Elza Oliveira, vereador Emerson Osasco, vereador Fábio Chirinhão, vereador Pastor Joel Nunes, vereador José Carlos Santa Maria, vereador Josias da Juco, vereadora Juliana da Ativós, vereador Julião, vereadora Lúcia da Saúde, vereador Michel Figueiredo, vereador Paulo Júnior, vereador Pelé da Cândida, vereador Ralf Silva, vereador Ribamar Silva, vereador Rogério Santos, são estes os vereadores. Estando presente aqui, vereador Rogério Santos, vereador Batista da Comunidade, quero também informar que a vereadora Ana Paula já está também se dirigindo a essa sessão, alguma correspondência recebida, senhora secretária? Sim, presidente. Ao vereador Josias da Juco, presidente da Comissão do Idoso, Aposentado, Pensionista e Pessoa com Deficiência, em virtude de compromissos anteriormente assumidos, infelizmente não poderei participar da audiência pública dos desafios da inclusão da pessoa com deficiência, solicitada pelo nobre vereador Batista Comunidade. Parabenizo pela iniciativa e desejo sucesso a todos os envolvidos. Atenciosamente, Ribamar Silva, presidente da Câmara. Mais uma. A sua excelência, senhor Josias Nascimento de Jesus, senhor vereador, impossibilitado de comparecer em virtude de compromisso anteriormente assumido, agradeço o convite para participar da audiência pública para debater sobre os desafios da inclusão para a pessoa com deficiência, realizada em atenção à solicitação do nobre vereador Batista de Souza Moreira. Congratulo-me com vossas excelências ao tempo em que apresento os votos de que a audiência, pela sua importância, seja revestida de pleno êxito. Atenciosamente, Michel Araújo Silva Figueiredo, vereador. São só estes. Esse aqui? Agradeço mais uma vez à nossa secretária nessa audiência pública. Quero também anunciar aqui, presente a essa audiência, sou José Carlos Vido, secretário de Assistência Social do nosso município. Seja bem-vindo, secretário. Nossa secretária, Mônica Veloso, da Secretaria Executiva da Mulher, Promoção e Diversidade. Seja bem-vinda também, secretária. Sabrina Spinelli, aliás, quero fazer uma saudação. Muito obrigado por estar na nossa cidade. Obrigado pelo seu trabalho. e que Deus possa te abençoar muito nos projetos futuros que você tem no seu coração. falar dessa maneira aí para você. A Erika Lemos, gerente de atendimento educacional especializado da Secretaria de Educação e também palestrante. Raquel Terezinha Dias, ativista da cidade, palestrante também. Raquel, prazer conhecê-la. Vanessa, tem que, de vez em quando, aprender aqui. É da LAPRI? Isso. Depois, os palestrantes, quem estiver secretariano aqui, vai chamar e vai falar também as suas biografias aí também. doutor Sidmar, grande amigo, colaborador, advogado, palestrante. Seja bem-vindo à Câmara Municipal. Que Deus possa te abençoar. Doutor Alessandra Russo, médica e palestrante. Nelson, diretor da Secretaria Executiva de Pessoas com Deficiência. Nelson, seja bem-vindo. Estava bom. Muito obrigado, meu amigo. Luciene Assaf, de Matos, mãe de criança. Quero fazer uma saudação também à família Assaf, a qual a gente tem um respeito muito grande. Vejo que seu pai, que está aí junto também, seja bem-vindo, grande amigo nosso. E que leva um abraço também ao sempre vereador dessa casa, Jair Assaf, o qual sempre foi um professor para todos nós. os demais, eu já fiz a apresentação. Também não está, me desculpe se eu não citar o nome de todos, pelo fato que eu só estou lendo aqui, que foi passado pelo cerimonial. não deixaria também de passar aqui a presidência dessa audiência ao vereador Batista, o qual é o solicitante dessa audiência. E eu quero relatar os nomes dos vereadores que fazem parte dessa comissão. Então, Josias Nascimento Jesus é o presidente, Michel Araújo, ele é relator, a Lúcia é membro dessa comissão, o Adalto, o vereador Adalto, também faz parte da comissão, e a vereadora Cristiana, que está aqui na secretaria. Quero também, Sandra, fazer uma saudação especial a você, ao qual a gente tem um carinho, sempre esteve aqui na Câmara Municipal. Por conta da pandemia, sentimos sua falta, sempre esteve aqui falando com os vereadores e também trazendo as suas dificuldades no dia a dia da nossa idade. Você também é um exemplo para nós de uma mulher que vem batalhando, e falei que antes de terminar essa sessão, você não pode ir com nenhum doce para casa hoje. Tá bom? Tá. Quero convidar o vereador Batista. Vereador Batista. Cadê o vereador Batista? Como é de conhecimento, foi o vereador Batista que solicitou essa audiência pública. Eu quero passar aqui a presidência para ele, para que ele possa conduzir essa audiência. Tenho certeza que vai trazer novas para a nossa idade, que a gente possa sair daqui confiando e, quando a gente está do lado do bem, muitas coisas nós podemos mudar juntos. Quero pedir uma salva de palmas ao vereador Batista que ele possa assumir. Obrigado. Obrigado. Boa noite a todos e todas. Com muita honra em receber todos aqui na nossa Casa de Lei. Estou muito feliz por vocês, que são os verdadeiros lutadores dessas nossas dificuldades, principalmente as ruas. Para começar, gostaria de convidar a senhora Sabrina Spinelli, fisioterapeuta, acupunturista, consultora de políticas públicas e inclusão. Para fazer o uso da palavra. A tribuna está à sua inteira disposição. Por 20 minutos. Obrigada. Primeira oportunidade de estar aqui, parabenizar todos vocês pela vontade política de buscar soluções sobre um tema tão importante. Inclusive, não só por uma questão de impacto psicossocial, mas também para o desenvolvimento municipal. Políticas públicas de inclusão são feitas para o desenvolvimento humano. Quanto mais pessoas são incluídas, maior o IDH do município. Então, vocês estão fazendo direitinho, viu? Obrigada pela oportunidade. Bom, eu sou a Sabrina Spinelli. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar um pouquinho. Eu sou mãe cuidadora do Rafa. Ele tem 21 aninhos. Agora fez 22, gente. 22 aninhos. Ele é um autista severo, tem síndrome rara, PC, DI, deficiência intelectual, paralisia cerebral, para quem não conhece as siglas, e transtorno de ansiedade. Então, ele é um deficiente múltiplo. E, na minha jornada, eu acabei virando ativista quando, primeiro, eu fui atrás de ser fisioterapeuta. Para quê? Para cuidar do meu filho. Quando as políticas de inclusão, pouco se fala de políticas de inclusão para raros, não é? Mas é muito difícil ainda quando você tem uma deficiência e uma doença ou uma síndrome rara. Contudo, descobri que meu filho é autista, inclusive na síndrome dele. Participei de pesquisas e a gente acabou classificando que os cridos chats, a síndrome rara do meu filho, é também um componente, tem componente autista na síndrome. Enfim, nessa caminhada, eu fiquei sete anos procurando escola para o meu filho e tratamento. E aí eu comecei a ver o quê? As deficiências do sistema. Eu era muito nova, mas eu acabei vendo que a deficiência, ela vem segmentada. Então, o que que acontecia? Quando eu ia na ACD, meu filho foi recusado pela paralisia cerebral dele, que são especialistas em paralisia, porque ele tem DEI. Quando eu ia no Lar São Francisco, ele era negado a DEI dele porque ele era... Ele usava a fralda e tinha um transtorno de ansiedade, que, no caso aí, o componente autista também. Então, cada hora ele era negado por um fator da deficiência múltipla. E aí eu pergunto, cadê as instituições de deficiência múltipla? E por que isso acontecia? Então, por que isso acontece no Brasil? Porque as deficiências, elas estão sendo vistas de uma forma errônea do que um sistema biopsicossocial. Então, vamos lá. Nós temos aí o modelo médico da deficiência, que foi o primário. Então, tudo era através de um SID. E a deficiência estava na pessoa. Depois veio o modelo social da deficiência. O modelo social veio mais ou menos na década de 70. Essa década de 70, que foi visto que a deficiência não está na pessoa. A deficiência está no sistema que não atende os direitos igualitários. E passaram-se a ver o quê? A igualdade, muito fortemente. Só que o sistema de igualdade, igualdade sem equidade, é exclusão. Por quê? Todos têm direito ao currículo regular, mas todos vão fazer uso daquilo, vão aprender da mesma forma? Não. Então, não adianta estar todo mundo na escola regular, com o direito de ter currículo regular, se a gente não tem adaptações razoáveis. E essas adaptações razoáveis, gente, é uma palavra linda, adaptação. Faz parte da nossa evolução. E, ultimamente, eu venho vendo que esse sistema social, que criou aí uma questão de ideologia de inclusão total, acabou querendo padronizar a diversidade e até proibir essa palavra adaptação. Não proíbam, porque é crime negar adaptação razoável. É crime. E aí eu acabei virando ativista por essas dificuldades. E eu vi que o sistema fazia com que as mães iam e voltavam. Fazia das mães pingue-pongue. Eu era uma dessas pingue-pongue. Só que eu comecei a me instruir. Então, eu fui, no primeiro ano da faculdade, eu criei um projeto chamado Centro de Referência de Reabilitação e Habilitação da Inclusão Esportiva, Educacional e Social. Em 2005, eu já tinha visão biopsico-social, porque eu vivia na pele a problemática. E também eu já tinha as orientações da minha fisioterapia sobre a questão da CIFI. Então, vamos lá. Esse projeto, ele é inteirinho biopsico-social e intersetorial. Ele foi aprovado em cinco faculdades. Nenhuma delas queriam se unir para fazer. E como ele fazia parte dentro de um parque público para ter a integração social, porque a inclusão, o objetivo da inclusão, gente, é a integração social. E, não entraria em licitação, eu acabei falando, então, vou estudar políticas públicas, vou transformar isso em políticas públicas, porque eu não quero uma coisa meia-boca. Já temos aí. Eu quero algo que resolva. Então, transfigurei ele em política pública. Por isso que eu virei ativista. E aí eu vi a dificuldade dos processos de intersetorialidade. Então, como que eu vou fazer um projeto totalmente biopsico-social, onde eu tenho esporte, inclusão de esporte, educação, saúde, assistência social, tudo junto, e as secretarias não se conversam. As secretarias não se conversam. E, hoje, é assim, tudo segmentado. Então, eu tenho um fundo para a educação, eu tenho um fundo de cultura e lazer. Se eu quiser juntar tudo e fazer uma coisa só, você não tem como fazer isso. Você tem que segmentar. E como a gente pode, então, pensar e ver a visão biopsico-social desta forma? Não dá. Então, quando que veio a visão biopsico-social? Visão biopsico-social é diferente de avaliação biopsico-social. A avaliação, ela faz parte da visão. Mas, sem ter a visão, você não consegue nem aplicar a avaliação. Então, vamos lá. Veio de 2001, com a inclusão na OMS, da CIFI. O que é a CIFI? Capacidade de Funcionalidade, Classificação Internacional de Incapacidade e Capacidade Funcional. O que é isso? Eu vou ver a pessoa no seu físico, no seu psicológico, no seu emocional, no seu mental e no seu social. Para que eles fizeram isso? Para tirar a visão médica da coisa e tirar toda a responsabilidade de um laudo, de um CIDI para aquilo. Porque o sistema funciona dentro de um CIDI, até hoje, gente, no modelo médico. Até hoje, você precisa... Eu até estava conversando com as mães, porque eu oriento mães e faço... Eu ajudo elas a buscarem seus direitos. E elas estavam me falando que agora os médicos estão simplesmente se negando a fazer os laudos por causa das judicializações. Mas por que tem judicialização? Porque os direitos não funcionam. Então, a partir do momento que eu vou no jurídico, isso não está funcionando. E aí eu venho perguntar. Eu sempre brinco que eu falo o seguinte, que quem não investe em inclusão é um gestor que está fardado a falir. Eu vou dar um exemplo muito simples. Hoje, a ACP dos autistas de São Paulo, do Estado de São Paulo, gasta R$ 3 bilhões. E não atende um terço da população. Então, vejam como isso triplica a coisa. Então, por que no Brasil é tão difícil cumprir as leis que são biopsicos sociais? Por causa disso. Porque eu tenho uma visão médica, um modelo de processo administrativo médico. Eu tenho uma ideologia social, do modelo de visão social de igualdade, mas que peca na equidade. E tenho as leis biopsicos sociais. Tem jeito? Tem como dar certo isso? Não tem, não é? Quando a gente vai fazer uma empresa, a gente sempre tem lá missão, visão, valores. Todos têm que ter aquilo em mente e seguir todos seguindo no mesmo caminho para que o sistema dessa empresa funcione. Não é diferente com o município, não é diferente com o Estado, não é diferente com as políticas públicas. Então, hoje, ainda se faz políticas públicas segmentadas. Nós temos que acabar com isso. Nós temos que criar um desenho universal, sim, como o modelo social pregou. Sim, foi uma construção. de ideias para chegar no modelo biopsicossocial. O desenho universal, gente, ele não é feito na igualdade, ele é feito na individualidade, na atenção individual. Vou ver o que aquele indivíduo necessita para estar inserido em um sistema. O que o sistema precisa adaptar ou o que eu posso adaptar nesta pessoa para que ela faça parte do sistema organizacional social? E, hoje, como que está a escola? O aluno que tem que se adaptar à escola. Não é a escola que tem que adaptar o aluno. Tem como isso dar certo para a inclusão? Não. E aí eu falo assim, e o sistema de saúde? Bom, nós temos duas políticas que atendem as pessoas com deficiência. A política do RAPES, que é a rede de apoio psicossocial, que atende os autistas, que o autista, gente, ele é a complexidade da deficiência. Nós vamos chegar aí. E nós temos a política de viver sem limites, que é a política de reabilitação. Então, vamos lá. O que que... Qual é o direito da pessoa com deficiência? Ela tem direito a diagnóstico precoce, ela tem direito a tratamento precoce e individualizado, ela tem direito ao tratamento continuado, continuado, não seis meses de tratamento e depois bora para casa e traz para a fila. Lá atrás, depois de cinco anos, você volta. E acompanhamento ao longo da vida. Eles envelhecem, gente. Meu filho teve estimativa de três anos de vida. Ele está com 22 agora. Mais para frente, ele vai ter 43. Eu vou estar com quantos anos? E aí? Cadê as residências assistidas? Onde eu vou pôr meu filho? Onde existe hoje? Desculpa, não vou. Eu conheço, já trabalhei nesses lugares, inclusive. Eu não coloco. Então, assim, nós precisamos criar um sistema que atenda e não gastar dinheiro com aquilo que não está funcionando. Hoje, o dinheiro público não é otimizado. E aí, entre as questões também de que tudo que vira as questões de inclusão vira comércio, vira ou comércio ou vira troca de moeda de votos, quando a gente vai procurar uma coisa? Tudo bem, a gente tem essa comunidade. Ah, mas essa comunidade aqui não pode ir com aquela comunidade ali. Porque o vereador dali não é coligação daqui. E aí? Não, essa aqui não vai fazer. Por que não vai fazer? Isso é pensar na inclusão? Começando com uma exclusão? Aí eu pergunto para vocês. Está pensando em quem? Nas crianças? Será mesmo? Hoje, eu sei de ONGs em vários municípios, que eu atuo no Brasil inteiro. Eu oriento mães, ONGs, oriento advogados, oriento gente do Brasil inteiro. Eu conheço município que gasta um milhão e meio para atender 20 crianças numa ONG. Me dá na mão um milhão e meio. Eu preciso ver quantas crianças eu atendo. Porque eu falo o seguinte, não adianta a gente distribuir o dinheiro fazendo as coisas picadas um pouquinho para cada um, um pouquinho para cada um. Não funciona. Sabe por quê? Porque esse pouquinho não é nada para eles. Ou faz direito e investe para eles terem o desenvolvimento humano e terem inclusão lá para frente, ou o pouquinho que você está fazendo só está desperdiçando dinheiro e tempo da família. Uma vez por semana, fisioterapia. Eu sou fisioterapeuta. Não faz nem cócega. As terapias precoces, elas são intensivas. E intensivas, porque nós temos a neuroplasticidade muito importante na primeira fase da infância. E o que é neuroplasticidade? Aquilo que está alterado no meu neurológico, eu tenho outros neurônios que podem fazer a função daquela área prejudicada se eu tiver estímulo motor, se eu tiver estímulo de função. E ela simplesmente se regenera. Olha como somos maravilhosos. O corpo humano é maravilhoso. Se tiver estímulo. E o estímulo tem que ser constante. Então, a fisioterapia, a terapia ocupacional, a fonodiologia, a psicoterapia, a aba para o autista, são intensivos, de 20 a 40 horas semanais, na primeira parte da infância. Nos Estados Unidos, eles investem na creche. Eles colocam essas crianças que têm um desenvolvimento atípico com equipes multidisciplinares nas creches. Eles fazem estimulação precoce nas creches. Para quando? Investem lá. Cinco anos. Pega de bebezinho. Eles têm um diagnóstico precoce. Um bebê de autismo. Aqui, o CAPS, e eu tenho contato com médicos que são formados agora, eles falam que eles aprendem que não pode diagnosticar autismo até os sete anos de idade. Nós temos protocolos internacionais para diagnóstico. Nós temos leis que falam que o diagnóstico precoce de autismo até um ano e oito meses é o pediatra que faz, na UBS. Aí, voltamos lá para a política do RAPS e a política do Viver Sem Limites. Então, nós temos o RAPS e o SER. Qual a dificuldade dessas coisas? São segmentados. Primeiro que o CAPS, ele não é tratamento continuado e nem precoce. Ele é um rescue, vamos dizer assim, um socorro de gerenciamento de crise. Ele é a última parte para simplesmente substituir a institucionalização, porque isso faz parte da reforma sanitária. Como também faz parte da reforma sanitária, o AT, o acompanhante terapêutico, gente, tem sim definição. Muitos juízes falam que não? Tem. É só ler a reforma sanitária. É um cargo da reforma sanitária. Acompanhante terapêutico é um habilitador social. Ele vem da psicologia. Aí nós temos também a questão. O RAPS, ele vem de uma questão de transtorno mental comum. E aí o autista virou deficiente. Teve que mudar. E aonde que ele mudou a política para atender o autista? Ele colocou nas UBSs as terapias ABA, método TIPT e PECS, com equipe multidisciplinar na UBS. Então, a entrada é na UBS, como também é para o PC, como também é para a doença rara, como também é... Eles trabalham em um sistema integrado. Nós temos a saúde da família, nós temos os NAFs, que, inclusive, têm a obrigação de suprir aquela demanda com plano terapêutico individual. Quando você não tem na rede, os NAFs são obrigados a suprir. O quê? Um psicopedagogo, uma terapia ABA, quando não tem naquela região. Então, o que está falhando o sistema? Qual é a responsabilidade do município? Não está sendo cumprida. E nenhum município, não é só os ASCO, gente. E nenhum município do Brasil. Eles simplesmente estão jogando tudo para o CAPS, porque o CAPS tem fomento federal. Essa é... Então, assim, o que nós somos? Números e gastos. Não é assim que se faz política pública para inclusão. Se vocês não entenderem que políticas públicas de inclusão é investimento para não gerar ônus lá para frente, vocês estão no caminho errado. Pensar que políticas públicas para deficiência ou para o idoso é algo que traz gasto, desculpa, precisa estudar gestão pública. Precisa estudar as questões de políticas autossustentáveis. O sistema, ele é um gerenciador, ele gira, ele cicla. E ele virou, hoje em dia, um ciclo vicioso. Ele não é autossustentável. Ele prega o assistencialismo para a vida inteira, para essas famílias. Certo? E qual é o problema da política do ser? Também segmentado. Então, eu tenho deficiência intelectual e física. Se a pessoa tem lá uma deficiência intelectual, física e uma deficiência visual, pronto. Ela não pode atender ali. E aí o que acontece dentro da questão do autismo? O autismo, ele está dentro da deficiência intelectual. Só que aí as terapias, elas são feitas até a deficiência intelectual. Cadê a cognitiva, sensorial e comportamental? Porque é essas três que precisam. Então, o que eu falo quando eu falo do autismo? Não é porque eu sou ativista do autismo. Eu sou ativista de inclusão. O que acontece é que as políticas públicas, elas estão segmentadas e não estão atendendo à complexidade da deficiência. E quando eu falo do autismo, se a gente criar essas três linhas de tratamento e também de gerenciamento em questão de educação e assistência social, a gente consegue atender a toda deficiência. Se eu tenho um sistema voltado para a complexidade da deficiência, eu atendo qualquer um. E como eu vou fazer isso? Todo lugar eu vou ter que ter uma alta complexidade? Não. Aí a gente entra em questões de o porquê que está... O que está errado? E isso eu vou falar em uma segunda parte. Bom, a primeira coisa que está errada é o modelo de visão. A gente precisa ter um modelo... Implementar o modelo biopsicossocial da deficiência. E o que é isso? É um sistema que eu tenho equipes multiprofissionais, intersetoriais, interdisciplinares, transdisciplinares. E aí falar, nossa, mas isso, transdisciplinares, eu vou até a casa da pessoa? Gente, a gente tem isso em políticas públicas já feita. Nós temos a saúde da família nas... Eles deveriam fazer isso. Eles deveriam ter pelo menos uma visita transdisciplinar. Até mesmo na educação. Você sabe que a EE precisa visitar aquele aluno de inclusão? Ela não visita. Por quê? Porque essa EE geralmente pega duas aulas, então ela pega dois períodos, e aí ela não tem tempo para fazer. Essas cinco visitas nas salas de aula para poder fazer a integração e adaptar alguma coisa junto com a professora. Então, veja bem, onde está errando? No gerenciamento da coisa, gente. Então, a gente tem que começar a pensar biopsicossocialmente. Trazer essa integração. Começar a entender que a integração faz parte da inclusão, é o objetivo da inclusão. Acabou o meu tempo? Desculpe. Senão eu vou indo. Na realidade, é muita informação. A gente precisaria de muito tempo para passar todo o seu conhecimento. Mas a gente tem um tempo e tem outros palestrantes. Então, se puder concluir. Sim. Mas, na próxima, vamos tentar se planejar para fazer com mais tempo, meia hora, uma hora, sei lá. Pode ser? Pode, pode sim. Muito obrigado. Só terminando aqui, nós precisamos implementar o modelo biopsicossocial da deficiência. Como as políticas públicas internacionais fazem? E tem jeito, porque já fazem mundialmente. O Brasil está atrasado 20 anos, gente. Obrigada. São muita informação. Acho que leva um tempo mesmo para a gente poder explanar tudo. Mas o nosso tempo é curto. Gostaria também de pronunciar a presença do ex-vereador Jacir Asaf. Muito obrigado pela sua presença. Agora, eu gostaria que usasse a tribuna também o senhor Sidmar Pau, especialista em direitos humanos fundamentais dos direitos da criança e do adolescente. E também já queria agradecer que você é um cara que, todas as ações que tem na Câmara, que fala sobre esse tema, você está presente. Parabéns, tá? Obrigado, vereador. Boa noite a todos. Na pessoa do nosso presidente, vereador Josias, e na pessoa do nosso vereador que fez o requerimento, vereador Batista, eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes. Na pessoa das mães, pais, tem algum pai aí de pessoa com deficiência? Bom, muito bom. Isso é importante, porque eu falo muito que os pais, ao perceber um diagnóstico para o filho, um diagnóstico de pessoa com deficiência, muitas vezes o pai encara aquilo como, aspas, um problema, e falo para a esposa, se vira, o problema é seu, né? Ninguém faz filho sozinho. Então, eu gosto muito de participar atuante, ativamente, porque, além de advogado, sou o pai de uma criança autista, Miguel Arthur, de quatro anos e meio, que é minha joia rara, a pessoa que eu mais amo nesse mundo. E eu estou aqui para contextualizar com vocês rapidamente um pouco sobre os direitos da pessoa com deficiência, com foco até um pouco na questão de deficiência sensorial da pessoa com deficiência, do transtorno do espectro autista. Para quem não me conhece, meu nome é Sidimar Pau, sou sócio-proprietário do escritório Pau Advocacia, a gente tem uma defesa muito ativista, atuante na defesa dos direitos humanos, da criança e do adolescente. Sou apaixonado pelo direito da criança e do adolescente, inclusive fui conselheiro tutelar na gestão anterior, neste município, atuando sempre na defesa do direito de nossas crianças. Como advogado, professor universitário, eu sempre defendi aos meus alunos, não pensem em advogar apenas para ganhar dinheiro, mas pensem em advogar para públicos que precisam de ajuda, em especial para pessoas com deficiência, porque o sistema muitas vezes, talvez por problema de gestão, como disse a nossa fisioterapeuta, é muito bem explanado, talvez por questões de política, talvez por interesse, por mil motivos, deixa de investir ou investe de uma maneira um pouco maquiada. Mas vamos lá, tem 10 minutos, nossa, já está, tem 7 minutos agora, então, passar bem rápido, eu achei que os 10 ia começar agora. Vamos lá, então. Precisa apontar para algum lugar, para ir para frente? para o meu tempo aí, virador. Se não, no final, eu vou falar muito obrigado. Mas, enquanto isso, enquanto ele vai vendo, nós podemos, o tempo é precioso, podemos sempre ir conversando. É muito importante a participação de todos vocês, e eu gostaria, enquanto ele vai preparando, de fazer uma reflexão, trazer uma reflexão aos nossos vereadores. política pública é uma luta incansável nos direitos da pessoa com deficiência. Se todo esse nosso trabalho, se toda essa nossa fala ficar aqui, entrar por um ouvido, sair pelo outro, vai ser em vão, vai ser uma perda de tempo. E essas mães que estão aqui, mães de pessoas com deficiência, mães do grupo Ativismo Autista, que eu conheço muitas delas, que a gente está sempre participando atualmente, elas não querem perder tempo. Nós queremos, viradores, que Osasco se torne inovador, Osasco se torne exemplo, modelo de políticas públicas, a título de inclusão, para a pessoa com deficiência, e até mesmo para a questão do espectro autista. Eu gostaria, rapidamente, de fazer duas reflexões aqui sobre o município de Teresina, com todo respeito a quem é teresinense, a quem é nordestino. A minha esposa é teresinense, e eu vou para lá duas vezes ao ano. Eu fui casar lá há cerca de uns cinco anos. Quando eu cheguei em Teresina, eu vi uma coisa que me deixou abismado e me fez refletir. Lá em Teresina, todos os comércios têm a rampa de acesso para a pessoa com deficiência. E aí eu perguntei para a minha sogra, por que que tem? Saiu um decreto, é uma lei? Ah, é uma lei. Legal, mas foi feito para inglês ver. Porque eu duvido que um cadeirante sobe uma rampa daquela. Alguns comércios com uma rampa com uma inclinação para skatista. Não tem como um cadeirante subir uma rampa daquela. Não tem. Eu gostaria de convidar o senhor prefeito de Teresina, não sei se foi o atual, eu creio que não, porque faz tempo que eu percebi isso, mas que subisse as rampas lá de Teresina em muitos dos comércios. Outras, você sobe a rampa, ao final da rampa tem uma prateleira, tem um muro. Para que tem uma rampa para cadeirante? Agora também eu gostaria de fazer um elogio. Não sei se vocês perceberam, mas saiu na internet recentemente que uma professora, para incluir o seu aluno, lá em Teresina, para incluir o seu aluno, ela passou, ela mesma colocou no currículo, sem determinação da literatura de educação, incluir, ela passou a ensinar libras para os demais alunos. De modo que os coleguinhas, porque ela tinha um aluno que era deficiência auditiva, então, de modo que os demais coleguinhas passaram a interagir com aquele aluno. Então, nesse ponto, eu parabenizo muito essa professora teresinense que deu exemplo de inclusão. Bom, vamos lá. Bom, o poder público, senhores vereadores, como eu disse, ele deve atuar incansavelmente na busca da igualização dos desiguais. A nossa filosofia antiga sempre falava isso, de tratar os desiguais com igualdade, na mesma proporção de suas desigualdades. Somente através de tratamento com equidade, nós podemos trazer os desiguais socialmente para um patamar que eles sejam vistos como parte da sociedade. E essa atuação deve trazer aqui, para mim, como um operador do direito, refletir sobre o nosso ordenamento jurídico. Os direitos da pessoa com deficiência no nosso ordenamento, os direitos da pessoa com deficiência na nossa pirâmide de leis. Claro que, assim como a nossa doutora fisioterapeuta, não sei se esse é o pronome de tratamento para fisioterapeuta, doutora, nossa colega, a senhora, para mim, enquanto profissional operador do direito, a gente tenta resumir de maneira bem objetiva para tratar em sete, dez minutos um pouco sobre os direitos da pessoa com deficiência. Claro que, às vezes, é um pouco tempo e precisaríamos de muito mais. Peço até um pouco de desculpa por essa celeridade no falar, mas apenas para clarear um pouco sobre a importância do direito da pessoa com deficiência, que ele já consta firmemente no nosso ordenamento jurídico. Bom, dentre as leis principais que nós temos hoje no Brasil, nós temos lá, supra-constitucional, ou seja, acima da nossa Constituição Federal, a Convenção da ONU sobre os direitos da pessoa com deficiência. Antes dessa convenção, existiam diversos tratados de direito internacional sobre os direitos da pessoa com deficiência. Então, por que eu já cito de cara a Convenção da ONU? Porque ela traz aqui uma reflexão em que o mundo deve olhar para os direitos da pessoa com deficiência. Olhar, e, senhores vereadores, mais uma vez ressalto, colocar em prática políticas públicas de atuação aos direitos da pessoa com deficiência. O Brasil, ele é signatário dessa convenção. Uma vez signatário, esta convenção, que é uma norma supra-constitucional, que estaria, num primeiro momento, até mesmo acima da Constituição Federal, se tornou norma da própria Constituição Federal, que é garantir direitos de políticas públicas, garantir direitos humanos, garantir direito de respeito, direito de inclusão à pessoa com deficiência. Dentre as demais leis, nós temos a nossa Constituição Federal, a LBI, Lei Brasileira de Inclusão, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, e leis e códigos infraconstitucionais que estão abaixo da nossa Constituição, leis ordinárias, que vão tratar de uma maneira direta ou indireta sobre direitos da pessoa com deficiência. A Constituição Federal, no seu artigo 227, ela deixa claro que é dever da família. Pessoal, eu dei até destaque, é dever, não é ajuda. Tem município que acha que está ajudando, tem município que acha não, mas eu estou fazendo uma ajuda. Não é ajuda, é dever. Dever é inquestionável. É dever da família, da sociedade e do Estado. E quando o legislador constituinte, quando o nosso Congresso, através do seu sistema de legislação, o seu legislador constituinte, criou a... criou não, mas construiu, fez a nossa Constituição Federal e promulgou, ele deixou claro que é dever do Estado. e aqui Estado, enquanto ente, não apenas ente federativo, mas ente político. Então, numa abrangência geral, Estado, Estado da Federação, Estado própria União e Estado diversos municípios, ou seja, poder público. É dever do poder público, da família e da sociedade, assegurar a criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade. Aqui nós temos um princípio estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o Estatuto, que é o princípio da absoluta prioridade. O nosso município, como diversos municípios espalhados pelo Brasil, não observam essa absoluta prioridade. Ah, precisa fazer política de atendimento? Mas amanhã a gente pensa nisso. Ah, mas tem que fazer orçamento, mas tem que fazer aquilo. Pessoal, é absoluta prioridade. E quem tem contato, seja por ser familiar de pessoas com transtorno do espectro autista, ou seja, por fazer tratamento psicoterapêutico, sabe que o tratamento é para ontem. Sabe que nós, enquanto pessoas envolvidas na defesa do tratamento psicoterapêutico, a pessoa com deficiência e a pessoa com deficiência sensorial, precisa de um tratamento para ontem, emergencial, porque a demora pode ser irreparável. A demora pode atrapalhar, pode impedir um desenvolvimento de fala, um desenvolvimento cognitivo. Por isso que, como outras mães vão falar aqui, tratamento não é tratamento sensorial, psicoterapêutico sensorial, não é tratamento que o município vai fazer, senhores vereadores, no CRAS, na Policlínica. Tratamento, ele precisa de um atendimento especializado, um atendimento contínuo, um atendimento individual, coisa que hoje o município não fornece. Bom, o Estado promoverá, ainda no artigo 227, o Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, observando-se os seguintes preceitos, inciso 2, criação de programas de prevenção e atendimento especializado para pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como a integração deste adolescente ou de jovem portador de deficiência, mediante treinamento para trabalho e a convivência e a facilitação do acesso de bens e serviços coletivos. quem lê isso vai falar nossa, que lindo, maravilha, isso pode até abrir margem para algumas discussões políticas, alguns vão falar isso é comunista, quem fez isso é comunista. Não, esse dispositivo do nosso artigo 227 da Constituição, independente de identidade política, traz aqui uma reflexão que é, primeiro, dever do Estado, dever da família e dever da sociedade, não de um excluindo o outro, dever dos três. Segundo, de se criar programas de prevenção e atendimento especializado. É muito importante esse atendimento especializado. Porque o que acontece hoje na UBS? Para quem conhece, talvez os vereadores não tenham esse contato direto, mas quem tem esse contato com pessoas do espectro autista, por exemplo, que é uma das possibilidades de deficiência sensorial, sabe que o tratamento psicoterapêutico tem que ser específico para tratamento sensorial. E aí, vai fazer um... Vai solicitar lá na UBS, que é a porta de entrada, ah, passa com o pediatra. Aí o pediatra encaminha para o CAPS. CAPS não é para fazer tratamento sensorial. O CAPS é uma situação de emergência para uma criança ou adolescente que está em crise. Que as mães vão especificar aqui. Vão estar falando. Então, o município é falho. É falho, porque esse atendimento tem que ser especializado. para todos os profissionais. Tem que ser preparado, todos os profissionais, a Erika, como representante da educação, está aqui, tem que ser preparada a Secretaria de Educação, os profissionais da educação têm que ser preparados. Se não sabe o que vai acontecer, não vai ter uma inclusão. Vai ser maquiada. O aluno vai entrar na sala de aula, o meu filho vai entrar na sala de aula e vai ficar excluído. A professora dele, recentemente, solicitou que eu enviasse um brinquedo para ele ficar calmo. Mas por que só o meu filho vai levar brinquedo na sala? Na verdade, ele vai ser excluído. Ele vai ficar brincando enquanto os outros alunos vão ter aprendizado. Então, isso precisa ser refletido, precisa ser contextualizado, precisa ser dialogado. E o profissional da saúde, da educação, da assistência social tem que ser preparado, tem que ser especializado. Não que tem que demitir, não, mas tem que o município fornecer política pública de preparação, de especialização também desses profissionais. Bom, mas quem é deficiente? Aqui eu trago uma reflexão, porque muitas vezes se fala a pessoa com deficiência. Para mim, talvez deficiente pode ser a cidade, o município, que não se atenta a uma limitação física, sensorial. Quem é deficiente? A cidade ou a pessoa que tem uma limitação física sensorial? A lei brasileira de inclusão, Estatuto da Pessoa com Deficiência, em seu artigo 24, diz, é assegurado à pessoa com deficiência o acesso aos serviços de saúde, tanto públicos como privados. E aí, o que nós temos hoje? Um atendimento que muitas vezes se diz, ah, pai, mãe, ah, doutor, ah, é assegurado, tem lá no CAPS, passa pela porta de entrada, tem no CAPS. Aí a criança vai passar pelo CAPS, vai ter um atendimento coletivo, não vai ter um atendimento individual, contínuo, especializado, interdisciplinar. Nada disso acontece no município. Nada disso, senhores vereadores. É necessário se refletir. Hoje, o atendimento que acontece, ele é um atendimento simplesmente para se maquiar. E o pior, a consequência, o impacto disso nos próximos anos será enorme. Principalmente porque o número de pessoas com deficiência e, voltado, pessoas com deficiência sensorial, cresce cada vez mais. cresce cada vez mais. Tem pais e mães aqui que têm já dois filhos diagnosticados com TEA. Então, se nós não voltarmos para políticas públicas de inclusão, políticas públicas de atendimento especializado, não apenas no CAPS, não apenas um atendimento maquiado, o impacto financeiro vai ser enorme para o município na próxima década. Assim, tanto a pessoa com deficiência como seus familiares necessitam de diversos atendimentos de saúde, terapêuticos e psicoterapêuticos. Senhores viradores, eu gostaria de deixar um convite e senhores funcionários da saúde, não somente a criança, não somente a pessoa com deficiência precisa de tratamento, mas os seus familiares também. Não é fácil, não é fácil. Eu estou aqui como um pai e eu vejo... Vocês não sabem quantas vezes eu já chorei depois que meu filho foi diagnosticado. Quantas vezes eu já me peguei chorando. A Erika me ajudou muito, muito mesmo. Serei eternamente grato a todos os seus conselhos, Erika, porque não é fácil. Muitas vezes o pai, a mãe, ele precisa de um acompanhamento, ele precisa de um atendimento. Por exemplo, a rede de Osasco tem um... Não sei se ainda tem, mas enquanto eu era conselheiro tutelar, tinha um atendimento. A mulher, a adolescente vítima de violência sexual e também tinha um atendimento no Núcleo Acolher à família dessa mulher, dessa adolescente vítima de violência. Por que não pensarmos nessa extensão, senhores vereadores? Os familiares precisam, porque muitas vezes... Eu só gostaria que eu levantasse a mão aqui. Quem? Mãe, pai de autista se sente sozinho na luta? Levanta a mão, por favor. A gente se sente sozinho, não se sente? E é difícil, é muito difícil. Então precisa desse acompanhamento, precisa do olhar público para os familiares e também, claro, para a pessoa com deficiência. Portanto, tanto a pessoa com deficiência como seus familiares necessitam de diversos tratamentos terapêuticos, visando o pleno do seu desenvolvimento e sua capacidade. Assim, senhores gestores, senhores vereadores, não fornecer atendimento de saúde terapêutico e psicoterapêutico é violar direitos humanos da pessoa com deficiência. Direitos estes ratificados pelo governo brasileiro junto à Convenção da ONU por intermédio da Emenda Constitucional 45 de 2004, bem como violar os dispostos nos artigos 227 da Constituição da República, nosso texto magnum, como foi apresentada por Ulisses Guimarães à Constituição Cidadã e o artigo 24 da Lei Brasileira de Inclusão. Ou seja, não dar atendimento especializado ou dar um atendimento que não é especializado apenas para inglês ver, eu finjo que trabalho, vocês fingem que são atendidos e todo mundo está feliz, é violar direitos humanos da pessoa com deficiência, é violar esses direitos que estão garantidos no nosso ordenamento jurídico. Neste raciocínio, é importante lembrarmos o artigo 24 da Lei Brasileira de Inclusão, é assegurada a pessoa com deficiência ou acesso a serviços de saúde, tanto públicos como privados. Mas o que isso quer dizer? Que se o acesso, se o serviço público, perdão, se o serviço privado não está fornecendo atendimento eficaz, até mesmo porque, graças a Deus, nós temos um, o SUS que é, para quem não pode pagar o privado, o SUS deve cobrir isso, o poder público deve cobrir isso. Ah, mas o poder público não tem como, o poder público não tem espaço, o poder público não tem onde atender, então o poder público vai ter que fazer parcerias. Aqui, por exemplo, nós temos em Osasco, a clínica da Pedia Kinder, que é uma clínica modelo. Vou finalizar, o mais rápido possível, prometo para vocês, que é uma clínica modelo. Então o poder público tem que fazer o quê? parcerias com clínicas, clínicas privadas, para atender essa população, para atender a pessoa com deficiência. O direito à saúde, senhores vereadores, não significa apenas o direito de ser ou manter saudável, não significa apenas o direito a tratamentos de saúde, para manter-se saudável. O direito à saúde engloba habilitação e reabilitação, devendo entender-se, para tanto, como o estado físico, mental e sensorial, que possibilite ao indivíduo ter uma vida normal. Normal entre aspas, porque na verdade são pessoas normais, mas uma vida, uma questão social, uma questão normal integrada socialmente, para que a pessoa com deficiência se sinta parte daquele grupo, parte da sociedade e não uma pessoa excluída da sociedade. Desse modo, se o poder público não fornece o atendimento especializado que possibilite uma habilitação e reabilitação do cidadão deficiente, portanto, deficiente é o município e não a pessoa com deficiência. Importante lembrar que além do direito à saúde, com tratamentos terapêuticos, psicoterapêuticos para habilitação e reabilitação que possibilite ao indivíduo ter uma vida normal e integrada socialmente, o poder público, senhores vereadores, também deve garantir acesso à educação de qualidade e inclusiva, acesso ao mercado de trabalho com qualificação específica e acesso a benefícios de assistência social, acesso a transporte público de qualidade e uma estrutura arquitetônica, uma estrutura sem barreiras arquitetônicas, ou seja, um município com políticas de inclusão, um município voltado à pessoa com deficiência. Para tanto, é importante contextualizarmos, aqui, como já fechou o meu tempo, eu não vou ter como entrar em cada uma dessas leis, mas a Convenção da ONU eu já passei para vocês, a Constituição também, e ali, lembrando que nós temos leis infraconstitucionais que em todo nosso ordenamento se fala dos direitos da pessoa com deficiência. Por exemplo, o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, ele fala o direito da pessoa com deficiência de estar na condução de um veículo, tanto é que tem que ter um veículo adaptado conforme a deficiência da pessoa. O CTN, o Código Tributário Internacional, vai contextualizar, vai trazer, vai tipificar a questão de impostos, de tributos, do qual a pessoa com deficiência pode ter isenção, como, por exemplo, IOF, ICMS, Imposto Municipal, Imposto sobre o Imposto Federal, me fugiu o nome agora, que possibilita a baixa na compra de, na aquisição de veículo zero. Então, há um olhar no nosso ordenamento jurídico para a pessoa com deficiência, a CLT, que vai garantir, não somente a CLT, mas como convenções de direito do trabalho, convenções de direito internacional, vai garantir que seja efetivado, não apenas garantido, mas que se torne efetiva essa garantia dos direitos da pessoa com deficiência no trabalho, que as empresas privadas tenham um percentual mínimo, conforme o seu número de funcionários, até 200 funcionários, tenham um percentual mínimo de 2%, que tem que ser empregado pessoa com deficiência. Então, tudo isso, senhores vereadores, precisa ser observado. tá bom? E aí, conclusão, a toda a sociedade que nos assiste, aos senhores vereadores e ao nosso gestor, senhor prefeito, é fundamental que todos os cidadãos tenham igualdade de oportunidade, devendo este direito estar associado ao direito à saúde, à educação, ao trabalho e ao lazer, ao transporte, à eliminação de barreiras arquitetônicas, ao tratamento especializado e à assistência médica de qualidade. Feliz o município cuja idilidade e atenção a tratamentos terapêuticos especializados se volta aos reclamos dos mais carentes dos portadores de necessidades especiais. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado. Parabéns, Gilmar, pela sua explanação. Uma coisa que eu posso afirmar, eu estou no meu terceiro mandato e as primeiras pessoas que procuraram a gente para a gente estar falando sobre várias questões aqui na cidade, que geralmente uma mãe, quando ia falar com um secretário tal, o secretário do meu garrafo para o outro secretário, ficava aquele jogo de empurra. E o prefeito Rogério Lins está tendo um olhar especial. Então, a gente está... Vamos explorar ao máximo, aproveitar, porque é direito nosso. E ele é um cara que entende, tanto é que indicou um secretário que tem uma experiência. e o diálogo está sendo feito. E a gente, pelo menos o nosso pessoal, a gente quer que aconteça. Tanto é que tem o vereador Rogério Santos, o presidente da casa também, o Ribamar, o próprio Carmonio também está participando, a pastora também está participando. Na realidade, a gente quer que aconteça, que o município seja um exemplo para o nosso país mesmo. Enquanto eu estiver aqui, o meu gabinete sempre vai estar à disposição. E acho que de todos os vereadores também. Mas muito obrigado pela sua explanação. Agora, eu gostaria de chamar a senhora Vanessa de La Pria, pós-graduada em neuropsicodagoga. você também tem 20 minutos. Boa noite a todos. Meu nome é Vanessa. Eu sou uma mãe comum. Eu não tenho nenhum título. Eu estou aqui para representar as mães do município. Eu sou usuária do sistema público de educação. O meu filho está matriculado na rede municipal de ensino. Ele é autista, tem 11 anos. E eu tenho uma filha também, a Pietra, com dois anos e oito meses. Ela está em fase de investigação. para o Téa. Aqui eu espero ser muitas nessa fala. Quero honrá-las e representá-las. Espero honrar as mães que quiseram ser mães. As mães que foram mães muito jovens e tiveram que amadurecer. As mães que trabalham, as mães que não conseguem trabalhar fora, porque elas são as únicas cuidadoras de seus filhos. As mães que vivem um luto de um filho que já se foi. A mãe que não quer fazer ativismo, porque sobreviver já é difícil demais. Represento a mãe que não fala, a mãe que não se cala e tantas outras mães. Acredito que o primeiro passo é ajustar publicamente o grande papel da escola, que é a aprendizagem. Outras questões são atividades secundárias. Também deixar claro aqui que se a escola cumprisse seu papel com o apoio intersetorial de outras secretarias e se as funções fossem bem estruturadas, acreditamos que podemos cumprir com habilidade a proposta da escola, que são os nossos filhos aprenderem. O papel da escola é compreender a forma da aprendizagem de cada criança e extrair o seu potencial dentro de sua individualidade. Portanto, as crianças precisam de autorregulação para que possam participar. Precisamos de uma ação conjunta com a saúde, com a educação e assistência social para se chegar ao objetivo final, que é a aprendizagem. meu filho está na rede municipal desde 2017, hoje, no quinto ano do ensino fundamental. Ele ainda não foi alfabetizado. Nós já estamos no mês de agosto. O meu filho está saindo do ensino fundamental sem ler. Desculpa. não foi oportunizado a ele a possibilidade de construir a sua aprendizagem com conteúdo flexível, com materiais adaptados, e não existiu o plano individual de ensino de acordo com as necessidades dele. O que a escola tem feito é imprimir lições de internet para dizer que estão fornecendo um material diferente adaptado para ele. Essas lições são absurdas. Elas não condizem com a realidade de aprendizado das crianças. Há despreparo, pouco caso, e nitidamente comportamentos e falas que os rebaixam na condição de incapazes sem oportunizar o aprendizado. existe hoje na rede de ensino municipal auxiliar exclusiva para os autistas. Algumas mães usufruem desse direito, inclusive eu. Porém, as crianças com outras deficiências são enfeites nas escolas. Na verdade, nem as crianças de altas habilidades têm seu potencial reconhecido, explorado e direcionado. Para ter auxiliar em sala, precisamos chegar no nosso limite enquanto ser humano. Temos que ficar dentro da escola fazendo inúmeras reuniões, denúncias e usando, inclusive, a ouvidoria do município para zelar pela integridade física e moral dos nossos filhos. No município, nossos filhos crescem dentro da escola e ficam adoecidos emocionalmente. As mães sucumbem, os pais não suportam a pressão. Normalmente, vão embora. Tamanho o desafio que as crianças e seus cuidadores enfrentam. As auxiliares são estudantes de pedagogia. Têm ajudado muito os autistas na escola e foi uma grande conquista para muitas famílias. Elas zelam pela integridade física e moral, mas apenas asseguram o acesso e permanência das crianças na escola. mas deixamos bem claro que elas não exercem o real papel previsto em lei. O acompanhante terapêutico escolar deve ter formação continuada e apoio de uma equipe multidisciplinar disponibilizada com o apoio da saúde, mediando o processo de aprendizagem de acordo com as orientações do professor titular que deve adaptar material de acordo com a individualidade do aluno entre outras funções. Elas devem ter habilidade e treinamento para gerenciar crises comportamentais. Sim, eles têm esses direitos garantidos por lei. São muitas barreiras atitudinais que as crianças vivenciam. Por essa razão, o objetivo principal que é o aprender não se alcança. A escola devolve o nosso filho e diz ele é incapaz de aprender. E a nossa pergunta é o que foi que vocês fizeram com ele? Não há no município uma uniformidade de condutas. Cada escola conduz de uma forma. Existem escolas que estão iniciando o processo de boa vontade do trio gestor que, mesmo assim, não tem como dar certo porque não tem recurso, não tem treinamento, não tem apoio intersetorial. principalmente da saúde. Em contrapartida, existem escolas que negam matrícula, negam diálogo, atendimento e que deixam claro que os nossos filhos são estorvo dentro da rede de ensino, que somos mães desequilibradas, exigentes e ingratas. Nos bloqueiam a fala, nos colocando em condições subhumanas. E deixo aqui uma pergunta. E se fosse o seu filho? Quanto mais periférica a escola, mais a família vive o risco social, mas se negligenciam o direito das crianças com deficiência, se aproveitam da falta de informação dessas mães. Ou elas se sentem felizes com as migalhas ou não vão ter nada que lhes será ofertado. somos muitas. Somos unidas e queremos voz, ação e políticas públicas. Queremos deixar claro que queremos uniformidade nas condutas, processos de trabalhos bem elaborados. Queremos penalidades, queremos justiça social, queremos garantia de direitos constitucionais, queremos aliança com a ciência e profissionais desqualificados. Queremos a quebra impiedosa de barreiras atitudinais. Não aceitamos mais migalhas. Educar é ter o poder de mudar o destino de pessoas. A educação especial requer aplicação da ciência, precisa saber de neurociência, precisa de mestres preparados e capacitados. O grande papel é a compreensão individual de como e a forma com que cada criança aprende. Tudo muito distante da nossa realidade. Inclusão sem equidade não é inclusão, é exclusão. Obrigada. Parabéns, Vanessa. Agora, gostaria de convidar a senhorita Erika Lemes, secretária de educação, gerente da Secretaria de educação, gerente do atendimento educacional especializado e mestre em psicologia educacional. Você tem 20 minutos também, tá, Erika? Obrigada, Batista. Quero parabenizar a todos os presentes e fazer menção aqui, né, ao variador Batista, que solicitou essa audiência, ao secretário da Secretaria da Pessoa com Deficiência, o Salomão, no seu lugar de fala, com representatividade aqui, mesmo os que não estão presentes, mas que contribuíram para que essa audiência acontecesse. Ao Vido, que é o nosso secretário aí, recém-nomeado, da pessoa com deficiência, da assistência social, Fernanda, que aí acaba sendo muitas vezes nossa porta-voz, ao Rogério Santos, secretário, o vereador, a Ana Paula Rossi, que é muito atuante, essa semana ainda nós estivemos juntas no fórum, discutindo as metas, as metas do plano municipal de educação e a todos. Eu tenho aí, estou hoje como gerente do AE, do Atendimento Educacional Especializado na Secretaria da Educação, mas eu tenho aí um carinho por todas essas mães, porque eu também sou ativista. Então, quando eu sou mãe de autista, mãe de Téa, que está com 18 anos, já passei por tudo isso, hoje sou mãe solo, já foram dois divórcios, aí você fala, o que aconteceu? São os desafios da convivência, dois, somada a essa questão da deficiência, porque isso tem um peso, sim, no casamento, o Sidmar, como pai e ativista, ele sabe o quanto é difícil lidar com essa questão no relacionamento a dois. E aí eu fui estudar para poder entender um pouco dessa questão. E fiz neurociência, aplicada a educação, fiz o mestrado política pública, a gente vai atrás dos nossos direitos, Sidmar? E a gente se torna aí, acaba, muitas vezes, empática nessa questão das mães. Dentro da Secretaria de Educação, a gente tem hoje um mundo real e um mundo ideal. A gente foi muito bem colocado pela questão do Sidmar, que sozinhos nós não fazemos mudança, nós precisamos de um trabalho intersetorial, da assistência social, da saúde, porque muita coisa bate na educação. A gente se vê ali numa situação muito difícil, até porque a inclusão, gente, ela é muito recente. Nós estamos 20 anos atrasados em relação ao modelo, como diz bem a Sabrina, e nós temos aí uma situação bem nova, quando a gente pensa que a Declaração de Salamanca, que foi lá na Espanha, em 1996, a resolução da ONU, um marco, a Declaração de Salamanca foi um marco de política pública, de política social, e a gente tem, em 1987, nosso primeiro CAPS. A gente critica o CAPS, mas ele só surgiu em 87 e começou a funcionar em 89. depois da reforma sanitária, da reforma psiquiatra, em 1970. Então, nós temos, sim, um processo novo de inclusão. Nós passamos pela integração, pela exclusão, e os professores não se prepararam para isso. Nas universidades, eu dou aula na faculdade, a gente sabe que a universidade não prepara o professor para trabalhar com a inclusão. Ele trabalha com um padrão de conhecimento, com um padrão de desenvolvimento típico, que é o padrão normal. E aí, qualquer coisa que foge desse padrão de conhecimento típico, o professor não sabe, muitas vezes, lidar. Então, hoje, por isso foi muito bem colocado, os desafios da inclusão da pessoa com deficiência, porque realmente é um desafio. Mas eu trouxe hoje a educação especial na perspectiva da educação inclusiva no município, que é o que nós temos feito. Nós não podemos dizer que a escola é totalmente inclusiva, mas temos trabalhado para que ela tenha essa visão na perspectiva da educação inclusiva. E aí é isso que eu quero apresentar para vocês hoje, alguns números, alguns dados. eu gosto muito da... Aliás, ela é referência no Brasil hoje da Maria Tereza Mantuan. E aí ela fala que estar junto e aglomerar com pessoas que conhecemos, isso não é só inclusão, inclusão é estar com o outro e interagir com o outro. Então, é mais ou menos assim, não é só convidar para a festa, mas é chamar para dançar, a gente tem essa frase. Para ela, para a Maria Tereza Mantuan, a escola inclusiva, na escola inclusiva, os professores, os alunos, aprendem uma lição que na vida dificilmente ensina, que é respeitar as diferenças. Esse é o primeiro passo para construir uma sociedade mais justa. Então, inclusão promove justiça. Inclusão promove justiça. E aí, quando a gente pensa numa inclusão, numa abordagem de princípios, a educação inclusiva, ela tem alguns eixos aí em Osasco, a gente tem trabalhado com a Secretaria da Educação em consonância com os marcos legais, com a legislação. A gente tem oferecido essa política nacional da educação na perspectiva da educação inclusiva desde 2008. Vem desde 2005 implementando um programa que é o PEI na educação inclusiva e sua rede de ensino, ampliando o acesso, a permanência da qualidade nas escolas para totalizar os estudantes, para receber essas crianças com TEA, com altas habilidades, com deficiência. Porque, na verdade, tudo isso é muito novo também. Os professores não conhecem o TEA, os pais não conhecem, a família não conhece o TEA. Como exigir que o professor conhece se nem a família conhece? A gente tem recebido cada vez mais, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, hoje, para cada 54 nascimento, um é de TEA. Então, eles têm acompanhado e tem sido, assim, tudo muito novo para esse professor também. É claro que alguns buscam por si só compreender, vão fazer pós-graduação, vão buscar o conhecimento, e muitos ainda estão em negação assim como muitos pais. Essa negação acontece tanto para a educação, para os pais, para os professores. Tem professor que fala que não quer uma criança com deficiência porque não sei lidar com ela. Mas a gente vê também pai e mãe negando os seus filhos, negando esse diagnóstico, em negação completa, e negligenciando. É o caso de muitos pais que a gente tem buscado, acionado o conselho tutelar, porque a criança foi diagnosticada lá com três anos e já está com sete e os pais ainda estão em negação. Isso acontece também. É a família, o Estado, é dever da família, do Estado e da sociedade. Quando a gente fala em Osasco, em números, nós temos aí, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 10% da população de qualquer país possui algum tipo de deficiência. Então, quer dizer, a gente tem um número muito grande de pessoas com deficiência que estão muitas vezes invisibilizadas, ocultas, sendo negligenciadas. Elas estão sendo invisíveis, invisíveis na sociedade, como a Sabrina colocou. Invisível é muito mais caro depois lidar com as assistências do que fazer um trabalho profilático. É muito mais caro trabalhar com assistência do que colocar essa pessoa para trabalhar, porque a pessoa com deficiência trabalha. O meu filho, com 18 anos, está trabalhando em uma empresa que abriu as portas para ele. Então, para mim, é motivo de orgulho ver que o meu filho não está precisando do BCP, do LOAS. Ele consegue, ele tem autonomia com o autismo. As empresas estão trabalhando, estão abrindo as portas para eles, até porque são pessoas inteligentes, capazes. E a gente tem que acreditar, a primeira família tem que acreditar nisso. Considerando o número de habitantes do município, de Osasco, a gente tem um percentual até 2010, já que a gente está sem senso há muito tempo, que em torno de 66.674.000, perdão, 66.674 pessoas têm algum tipo de deficiência. A Secretaria de Educação, hoje, atende crianças na modalidade de educação infantil, creche e MEI, Ensino Fundamental 1, incluindo jovens e adultos, a EJA. E a gente tem esse controle através do GED, que é o nosso sistema educacional com os seguintes dados. Aqui, a população estimada que a gente tem hoje, em Osasco, 2020, é de 669.944 pessoas. A população do censo diverge só um pouco, de 10 anos para cá. E o total de alunos que nós temos hoje são de 71.936 alunos matriculados, sendo que 1.241 com deficiência. Esse número não é real, porque a gente tem muitas crianças com hipótese de deficiência. Essas são as crianças laudadas. Mas a gente não sabe também, ainda tem muitas crianças que não têm laudo na hipótese de deficiência. Então, a gente acredita que possa ter mais. Nós temos aí as categorias das crianças com deficiência, 27 baixa visão, 8 crianças com cegueira congênita, deficiência auditiva, 19, deficiência física, 49, deficiência física e outros, 93. Nós temos crianças com paralisia cerebral e deficiência intelectual, 295, surdez, 2, autismo, 2 ali? 626. É isso? É, 626. Já tem, já aumentou, 700. A gente já teve mais matrículas a cada dia aumenta mais. E aí a gente tem aí 8 dentro do Asperger, outras síndromes, transtorno desintegrativo da infância e múltiplas, 64. Alunos atendidos pelo AE. Aí nós temos aí cada um dentro das das deficiências, né? O autismo, ele é o maior número que a gente tem de atendimento com crianças com deficiência. lembrando que por que que nem todo mundo é atendido pelo AE? Porque o AE é transitório e porque é optativo. Há famílias que não querem o atendimento. Uma vez, o atendimento do atender a criança no atendimento educacional especializado é no contraturno e muitas famílias não estão dispostas, não conseguem levar essa criança no contraturno no polo ou na escola. Então, é por isso que, muitas vezes, nem todas, a gente consegue fazer essa cobertura de 100% do AE, porque é transitório e porque é optativo. aí nós temos a portaria do AE, que dispõe da organização de sala de recurso. Todas as escolas do município têm sala de recurso, inclusive estão recebendo material esse ano, notebook, material didático, pedagógico novo, porque as escolas passaram por reformas. Então, eu trago hoje uma visão também assim, o que acontece, porque não é justo a gente só criticar, a gente tem que mostrar também o que acontece no município, o que está acontecendo. Muitas dessas mães que hoje a gente tem, por exemplo, no AE, na educação infantil, o que é priorizado? As experiências do campus das experiências. No ensino fundamental, o que a gente prioriza? A sistematização do conhecimento. No ensino fundamental, do sexto ao oitavo ano, a gente considera o quê? A consolidação do conhecimento adquirido. E no ensino médio, o aprofundamento. O que o AE vai trabalhar juntamente com a BNCC, com a Base Comum Curricular e o Currículo Paulista, que são as nossas bases? A gente vai trabalhar as funções cognitivas, conativas e executivas. Tem um fluxo de atendimento do AE. Então, como é que funciona nesse fluxo? Como é que as escolas funcionam? A gente identifica, logo no início, lá na educação infantil, que aquela criança não está dentro do padrão de desenvolvimento típico ou normal. Então, a gente chama a família, mostra para a família que precisa fazer o quê? Faz um relatório, um encaminhamento para que essa criança passe por uma avaliação médica do pediatra ou do neuro. Se essa família seguir a orientação da professora, a gente vai ter isso de maneira mais precoce. Se não, porque muitas vezes a gente tem realmente uma negligência das famílias que não levam. Ou porque também não conseguem passar pelo neuro. Porque a gente tem uma situação hoje na saúde, no nosso município, que é gritante. A fila de espera para... E isso impacta diretamente na educação. Então, a gente faz o encaminhamento e aguarda que essa criança passe pelo neurologista. E não acontece, porque tem uma fila de espera bem grande. E aí isso impacta na educação, porque a gente fica com essa criança atípica dentro do desenvolvimento, mas não sabe o que ela tem dentro das hipóteses. E aí essa família, quando acontece de chegar com esse laudo ou com esse diagnóstico, a gente encaminha para o A.E. Ela vai fazer esse... Na educação infantil, essa criança participa dos polos. E no ensino fundamental, a criança tem 50 minutos de atendimento educacional especializado no contraturno com o profissional. A gente vai trabalhar o quê? As funções cognitivas, são as habilidades que o A.E. trabalha, que é o olfato, o cheiro, o paladar, a audição, auxilia, tudo nisso, que são as funções mentais para compreender esse mundo do que o cerca. A gente tem as funções cognitivas, que dizem respeito à motivação, à emoção, ao temperamento, à personalidade. E as executivas, que trabalham essas duas funções juntas e ainda possibilitam manipular ideias, adaptar material, flexibilidade. Então, assim, quando essa criança é atendida no A.E., a criança chega em casa com atividade de pareamento. O pai e a mãe podem não se dar conta de que ali, quando o professor pede aquilo, a intencionalidade daquela prática é trabalhar funções executivas, funções cognitivas, é trabalhar o sistema inibitório, é trabalhar a memória, a concentração, a atenção dessa criança. Não somente brincar, como muitos pais pensam, até porque brincadeira é coisa séria na educação infantil. a gente sabe que brincadeira é percussora para o conhecimento da criança. E aí a gente tem hoje os estagiários da pedagogia, como a mãe falou, a Vanessa falou, esses estagiários estão na lei 12.764 de 2012, que é a lei do autista, a lei berenice-piana, que fala que esse é um direito adquirido pelo autista, mas que a gente estende para as outras deficiências também. Como, por exemplo, as estagiárias hoje, em parceria com o CEE, são contratadas para poder ajudar na mobilidade. Aqui, o estagiário volante acompanha todos os alunos com deficiência em processo de inclusão na secretaria e acompanha no sentido de alimentação, mobilidade dessa criança. Alguns precisam do estagiário exclusivo, esse aqui, que é o TEIA, a criança com transtorno do espectro autista. Aí, sim, a lei 12.764. A criança que tem o aluno que tem esse estagiário exclusivo, quem faz a avaliação dele é a equipe multidisciplinar que está na escola. Porque, assim, se a gente considerar que toda criança que tem TEIA precisa de um estagiário exclusivo, nós vamos ter, então, 700 estagiários exclusivos numa escola. E não é a família que determina isso, é uma avaliação. Porque, muitas vezes, a família quer proteger essa criança e quer um estagiário na sala para proteger o aluno. Mas isso a gente acaba por comprometer a autonomia da criança. Então, se a criança tem autonomia, se ela é capaz de ter essa mobilidade e ela tem um nível leve que permite ela não ter o estagiário exclusivo, a gente não direciona. Agora, se a criança tem realmente um comprometimento que precisa, é direcionado. Hoje, o maior desafio nosso é encontrar a estagiária. Porque falta a estagiária de pedagogia no mercado. A gente já comunicou ao NIP, já comunicamos às universidades, precisamos de estagiária no primeiro e segundo semestre e tem dificuldade. Mas já foram contratadas essa semana, pelo menos, a gente tem feito muitas seletivas, a gente tem recebido nas escolas, foram contratadas 180 estagiárias para acompanhar esse primeiro momento agora do retorno às aulas presenciais. Aqui a gente tem o trabalho da assessoria de inclusão, que é uma equipe de 20 profissionais na secretaria. São psicólogas, pedagogas e assistentes sociais. A assessoria de inclusão, ela trabalha junto com em outras frentes também, na frente de enfrentamento à violência doméstica, tem presença marcada nos seminários, nos ciclos de palestra, no Conselho Municipal de Assuntos com Pessoa com Deficiência, no CAPSE, encontros quinzenais com os professores do A.E. Cada 15 dias nós fazemos reuniões. Desde abril até hoje, nós já fizemos 15 encontros, 15 palestras, 15 formações com os professores e coordenadores da rede, de abril até hoje. Ou seja, ainda que não tenha aula, o trabalho não parou. A gente, o tempo todo, fazendo formação com eles. Encontros com os professores de creche, de educação infantil, seleção de estagiário, mostra cultural, representação na Secretaria da Diversidade, do Trabalho e Inclusão. Semana que vem, nós temos uma formação com o pessoal da Secretaria da Pessoa com Deficiência, não é, Salomão? Semana que vem, nós temos uma palestra com vocês. E nós já tivemos também alguns reconhecimentos no nosso município. Menção honrosa, em 2015, do 5º Prêmio de Ações Inclusiva para Pessoas com Deficiência, a cobertura jornalística, em 2014, na Unicef, com o enfrentamento da exclusão escolar no Brasil, destacando as práticas inclusivas no município de Osasco, e algumas publicações até que saíram aí Osasco na frente. Então, quer dizer, nós temos ainda serviços de ecoterapia, hidroterapia, oferecido para as crianças com deficiência, com TEA, altas habilidades, superdatação, transporte gratuito e adaptado para essas crianças irem para as escolas e aí o público-alvo das salas do AEE. Então, assim, o processo de inclusão realmente é muito complexo, muito difícil, porque envolve a intersetorização. É saúde começando lá na UBS, quando a criança nasce, quando a criança vai tomar vacina, começando lá na UBS, passando pela assistência social, pelos direitos, a gente tem aí a carteirinha CIPTEA, a carteirinha da pessoa com deficiência, que foi uma conquista nossa, que a assistência social vai estar passando. Nós fizemos um movimento, juntamente com o Batista, para garantir que essas crianças tenham lazer, que elas possam ir ao cinema e conseguimos aí a isenção da criança de todo mês ter uma sessão gratuita, uma sessão de cinema adaptada para a Téia, meia-luz, que as crianças possam se movimentar, que elas possam ir sem medo de participar. E nós temos avançado no município. É porque a inclusão no Brasil é ruim. Quando a gente pensa em educação, não é só de Osasco, é no Brasil. A gente tem que pensar que a inclusão não vem do município, ela vem da esfera federal, estadual e municipal. E a gente tem que melhorar, crescer muito em termos de consciência, consciência social, consciência filosófica, consciência dos professores, de todo mundo. Então, é realmente um trabalho muito árduo mesmo, complexo. Aí nós temos a equipe da assessoria de inclusão da Secretaria de Educação, Anaíra, a Giza, a Bete, todo mundo, acho que quem já precisou dessas meninas sabe o quanto elas estão dispostas. Tem o e-mail, o telefone, caso vocês queiram falar lá, conversar. Eu estou à disposição também para poder ajudar e sempre, sempre que puderem, quiserem. A gente tem alguns projetos, um deles é a Escola de Pais, onde as escolas devem convidar os pais das crianças com deficiência para discutir, para ajudar naquele momento do luto. A gente precisa disso. Eu estou à disposição. Obrigada, gente. Gostaria também de registrar a presença da vereadora Ana Paula, que também todos os movimentos, ela participa. Parabéns, Ana Paula, acabei não falando, não ouvi você. Muito obrigado. A pastora vai precisar se ausentar, que ela tem um outro compromisso. Se, de repente, não sei se o Rogério ou a Ana quer se estar aqui na mesa, por gentileza. Tá bom. Beleza. A Ana vem. Obrigado, Rogério. Muito obrigado, pastora. Vai com Deus, tá? Boa noite. Agora, gostaria que usasse a tribuna a senhora Raquel Dias, graduada em assistente social, mãe de duas crianças com transtorno no aspecto autismo. Você tem 20 minutos. Boa noite a todos. Meu nome é Raquel. Sou mãe. Eu vou ler porque eu não tenho muita habilidade em falar em público. Gostaria de iniciar essa fala com o nosso agradecimento por essa oportunidade. Meu nome é Raquel e sou mãe, SUS dependente. E por essa razão eu posso afirmar categoricamente que crianças, adolescentes, jovens e adultos com deficiência do município de Osasco são invisíveis aos olhos do poder público. Vivemos à margem. Aqui não temos protocolos, informações, nem orientações de como ou onde ir. Nem identificação nos sistemas operacionais da saúde para o diagnóstico da maior parte dos deficientes da nossa cidade de forma correta. O primeiro obstáculo que nós encontramos já é na porta de entrada do SUS. Nas UBSs não se tem profissionais com a devida capacitação para atender pessoas com deficiência. Pediatras não executam protocolos já previstos em lei e não sabem ou não têm conhecimento para diagnosticar o autismo. E com isso as nossas crianças perdem a oportunidade de intervenção precoce. e tratamento continuado. E sem essas orientações, famílias inteiras ficam desesperadas numa espera que tira a esperança, a dignidade. Aqui sequer tem orientação ou informação correta. Aqui passamos por todo tipo de situação. As mães que fecham o diagnóstico por muitas vezes têm que tirar de onde não têm recursos para conseguirem marcar especialistas a fim de saber ao menos o que o filho tem. Fazem vaquinhas online, buscam vagas de universidades, favores de pessoas de bem. Desculpa. A mãe anda desesperadamente, grita, chora, porque nós não temos acesso ao tratamento, só ganhamos um título. A mãe barraqueira, desequilibrada, muitas vezes mãe egoísta, porque o pouco que me dão acham muito. E esse muito para os meus filhos é nada, absolutamente nada. Porque o que precisamos é tratamento clínico e o meu município não tem. A mãe precisa chegar no esgotamento físico, mental e emocional para conseguir um encaminhamento. E lá no final ela vai perceber que, embora toda a luta não se chega a lugar nenhum. Aqui em Osasco, a mãe que grita, que briga, que é ouvida. As demais permanecem em silêncio, porque perderam a fala, o ânimo, a vontade de viver. Desistir não é opção. Vocês têm filhos? E se fosse um deles? Mas a angústia não para, porque temos filas sem fim para o atendimento com neurologistas, pediatras, entre outros. Depois de meses e até anos de espera, conseguimos uma consulta e com elas o encaminhamento das terapias, as tão sonhadas terapias. E, novamente, vem o desespero. A nossa cidade não tem um atendimento de acordo com uma solicitação médica. Hoje o município possui a policlínica da Zona Norte, onde nós temos neurologistas, duas, e duas terapeutas ocupacionais para o atendimento de todas as crianças do município, fonoaudiólogos que não atendem toda a demanda e nem a complexidade das deficiências e condições ali existentes. As crianças com deficiência precisam de profissionais especializados. Entendam, se vocês vão fazer um tratamento cardíaco, vocês procuram um clínico geral? Então, dentro da deficiência, precisamos de tratamento com especialistas, com ampla capacidade no neurodesenvolvimento. Psicologia infantil especializada em ABBA, terapia ocupacional com integração sensorial, não tem. Treinos motores intensivos continuados ao longo da vida dão até risada. Fisioterapia que é alta e rápida, já marcada com o término dela, afinal, somos linhas de produção. O tratamento é continuado e ao longo da vida? Bem, você quer demais, mãezinha. está na lei, a ciência determina. Isso fará diferença na vida dos nossos filhos. O CAPS não é lugar para atendimento de autista, porque tem abordagem psicanalista. Oficinas de atendimento em grupo não é atendimento clínico. Atenção, município, o atendimento do CAPS, acho que a Sabrina também comentou, para o autista teria que ser a última etapa dentro dessa política do RAPS. e serve somente para gerenciamento de crise. Autista precisa de tratamento sensório comportamental. Dentro dos dois centros de reabilitação que temos, ser tipo dois, um até foi recentemente inaugurado, de novo, possuem equipes multidisciplinares, mas não atendimento multidisciplinar e interdisciplinar. o que temos no máximo nesses centros de reabilitação são duas terapias, já com prazo determinado de seis meses para ter alta, e oficinas que nos enchem a semana inteira. E aí, você se pergunta, o tratamento não pode ser em grupo, precisa ser individual, cada criança é única, não é igual à outra. As questões a serem trabalhadas são diferentes, objetivos e técnicas são solicitadas e devem ser aplicadas individualmente, de acordo com a especificidade, assim determina a lei. Sem as ferramentas necessárias, os nossos filhos sempre serão responsáveis pelo próprio fracasso. Gostaria de deixar aqui claro que precisamos usar adequadamente o dinheiro público, estamos cansadas de qualquer coisa. Nós, mães, precisamos ter o direito de morrer em paz, porque não sabemos o que será dos nossos filhos vivendo o caos da deficiência deste município. E aí, eu queria saber e se fosse um filho de vocês. Obrigada. Agora, gostaria de convidar também para fazer uso da palavra a senhora Alessandra Freita Russo, neuropediata, mestre e doutorado da USP. A tribuna está à sua inteira disposição. 20 minutos. Obrigada. Boa noite a todos. Bom, primeiramente, agradecer o convite e a abertura dessa casa para a gente falar de um assunto tão importante na pessoa do vereador Batista, do secretário Salomão. Eu saúdo a todos que estão aqui essa noite para nos ouvir. gente, o que falar depois das mães falarem de forma tão emocionante sobre o que é a vida de uma mãe, de um pai, de uma família, de uma criança com deficiência que depende do serviço público ou não, porque é difícil para todas as esferas, mas especialmente para quem depende do serviço público. Eu vou falar aqui de três palavrinhas muito importantes hoje, que é diagnóstico, precocidade e intensidade de tratamento e do porquê que esse tratamento tem que ser tão especializado. Eu vou começar falando uma frase que eu gosto muito de Albert Einstein, vamos trazer alguém genial para suportar uma causa tão importante que ele fala o seguinte, todo mundo é genial, só que se você esperar que um peixe voe, ele sempre vai ser tratado como incapaz e diagnóstico é isso, é a gente saber onde está a dificuldade para a gente reabilitar e onde está a habilidade para a gente explorar. Diagnóstico não é linha de chegada, é ponto de partida. A gente não dá diagnóstico para desistir da criança, para falar que ele é autista, como o Cidmar falou, dá um brinquedinho para ele e deixa ele quietinho lá na sala, isolado. Isso não é diagnóstico. A função do diagnóstico não é essa. A função do diagnóstico é a gente saber que ele é autista, ele tem um transtorno de processamento sensorial, logo, ele vai ter uma dificuldade na festa junina com a música alta. O que nós vamos fazer com isso? A gente vai colocar um abafador, a gente vai abaixar a música, a gente vai reabilitar para ele um dia conseguir ficar naquela festa junina, porque enquanto a gente estiver tendo que falar de inclusão, é porque ela não está acontecendo. Porque o dia que ela for real, a gente não vai precisar estar aqui falando. Então, ela ainda não é real. Bom, e eu vou começar falando do cérebro. O nosso cérebro, ele é absolutamente lindo e único. E, quanto mais cedo a gente começa a olhar para essa criança, para esse neurodesenvolvimento, mais cedo a gente vai conseguir ver atipicidade ou dificuldades nesse desenvolvimento. A gente tem marcos, a gente tem escalas que têm que ser respeitadas. Eu vejo muito, eu trabalhei muitos anos, eu não sou daqui mais de Osasco, eu trabalho no município vizinho, eu sou de Cotia, mas eu trabalhei 10 anos em Osasco, num centro de reabilitação do terceiro setor, então eu conheço bastante a realidade também do município, em que a gente tinha coisas assim, de crianças chegarem para a gente com 4 anos sem falar e todo mundo falar que é porque ela é preguiçosa. Gente, criança não é preguiçosa. A gente tem que olhar precocemente. E aí, antes de entrar no diagnóstico precoce, porque a gente tem uma agenda bem cheia, eu espero realmente conseguir falar tudo isso em 20 minutos e não levar a buzinada que todo mundo, levou, já estou nervosa para não levar a buzinada, a gente vai falar de neuroplasticidade, de tratamentos disponíveis, mas a gente fala muito do diagnóstico, a Sabrina citou o tal da CID, da Classificação Internacional de Doença, que é aquela letra com aquele número que abre a possibilidade do tratamento. Mas quando a gente pensa, além da CID, quando a gente fala especialmente dos transtornos de neurodesenvolvimento, a gente tem uma outra classificação que é o DSM, o famoso DSM-5, que é o Dicionário de Diagnóstico Estatístico em Psiquiatria, que é da Academia Americana de Psiquiatria, que acaba norteando o nosso diagnóstico, ele fala uma coisa muito interessante, a intervenção, ela vem antes do diagnóstico, a gente pode e deve começar a intervir quando a gente nota sinais de alerta, então hoje a gente trabalha com sinais de alerta, uma criança de dois anos que não fala é um sinal de alerta, ela pode ser autista, ela pode ter um transtorno de desenvolvimento da linguagem, ela pode ter uma praxia da fala, a gente pode ainda não saber, mas a gente tem que tratar, então a precocidade do tratamento, ela independe do diagnóstico, e a gente acaba ficando preso, como a Sabrina falou brilhantemente, nesse CID, e aí o pediatra não dá, e aí tem que mandar para o neurologista, e aí não chega nunca no neurologista, e aí a gente sobrecarrega a subespecialidade que é a neurologia, então a gente tem crianças esperando por anos um diagnóstico, a gente tem crianças com epilepsia convulsionando e que não conseguem chegar no neurologista, porque a gente tem uma base fraca, uma base ruim, a gente tem pediatras mal treinados para estar na linha de base, para reconhecimento da deficiência, eu já cansei de ver crianças com uma forma de paralisia cerebral que é a hemiparética em que a gente tem só um lado do corpo acometido, que chegavam para mim com dois, três anos de idade e o pediatra falava é porque ela deve ser canhota, por isso que ela não mexe a mão direita, gente, não faz o menor sentido, eu sou canhota e a gente mexe a mão direita, uma criança que está aqui isso não pode ser, e a gente tem que ter a coragem de falar, apontar, olha, tem um atraso de neurodesenvolvimento, vamos tratar, vamos investigar, às vezes eu falo, a gente sabe que receber um diagnóstico é um momento difícil, é um momento de luto, é a gente desconstruir aquele nosso filho para construir um outro filho, achar outras possibilidades para onde a gente vai olhar esse nosso filho, então assim, a gente precisa reabilitar independente do nome que a gente dá a isso, e o tempo que a gente perde procurando e esperando esse nome, ele é muito, muito, muito precioso. Bom, então a gente vai, quando a gente fala de transtorno do neurodesenvolvimento, a gente tem várias coisas para falar, mas a gente vai falar aqui do diagnóstico precoce dos três que estão mais na linha de frente, de paralisia cerebral, de transtorno do espectro do autismo, que foi muito falado aqui, e de deficiência intelectual, e a gente tem que entender que a gente está falando de um cérebro em desenvolvimento, a Sabrina, quando ela falou da intensidade, a gente falou de 20, de 30 horas, reabilitar é ensinar. Quantas horas essas crianças ficam na escola? 20 horas por semana. Por que a gente vai pensar em reabilitação, que é ensinar esse cérebro habilidades que ele está tendo dificuldade com uma hora por semana? Não faz o menor sentido. O menor sentido. E aí, voltando à analogia com a escola, a criança aprende português numa escola, matemática na outra, as ciências na outra? Não. Por que a reabilitação infantil tem que ser a físio no postinho tal, o psiquiatra no CAPES, a TO em outro lugar, e essas pessoas ficam o dia inteiro rodando com uma criança que já tem dificuldade? Então, quando a gente fala de intensidade, de multidisciplinaridade, a gente está falando de interdisciplinaridade, que é uma equipe no mesmo lugar, que se conheça, que se fale. não adianta a fono estar trabalhando a vocalização de vogais e o terapeuta ABBA está trabalhando a vocalização de consoantes. A gente une muito mais força quando a gente faz isso de uma forma estruturada. E acho que foi a Érica que falou, enfim, não, acho que foi a Raquel. Você não vai tratar sua cardiopatia num neurologista. por que a gente acha que fono é fono? Ah, a fono do postinho tem que dar conta de tudo. Linguagem, alimentação, voz, não existe isso. A gente precisa entender que precisa de equipe especializada, que a fono que trata a disfagia não é a mesma fono que trata a linguagem. Que a físio que faz a reabilitação motora não é a mesma física que faz a reabilitação respiratória. Então, isso tem que ser entendido. porque senão cai no profissional. Ah, aquela fide não presta. E a moça está lá, coitada, tentando dar conta de uma agenda enlouquecida, tentando fazer o seu melhor, mas sem essa formação. E a maioria desses diagnósticos, eles são diagnósticos clínicos. Então, por que a gente não faz? Tudo bem, precisa de exame, eu preciso de um eletroencefalo, eu preciso de uma ressonância. Eu até preciso para confirmar algumas coisas, mas o diagnóstico, ele é clínico. E ele tem que ter um olhar desde lá de cedo, desde neonatologista treinados para quando aquela criança que nasceu prematura, que teve uma hemorragia, que teve uma convulsão neonatal, que teve uma falta de oxigênio ao nascer, ela já sai encaminhada e essa família já sai orientada a ficar de olho nesse neurodesenvolvimento, porque pode ter atraso. Esse bebê, ele é de risco e ele tem que ser olhado. E, eventualmente, ele já tem que ter essa intervenção desde lá da auto-hospitalar, porque, eventualmente, a gente vai prevenir uma série de coisas. É muito mais fácil a gente tratar alguma coisa que ainda não existe. Então, assim, se eu estou com seis meses, o bebê está com seis meses, ele não está sustentando a cabecinha e sentando, é muito mais fácil a gente conseguir esses ganhos ali do que quando ele estiver com dois anos, sem o mesmo sustento cefálico e sem sentar. Então, a gente tem que olhar para a precocidade como parte importante desse tratamento. Bom, então, a intervenção precoce é isso, é a gente ensinar esse bebê, é a gente, desde a auto-hospitalar, já começar a estimular, já começar a orientar a família, já começar a olhar para esse neurodesenvolvimento com bastante seriedade. Então, isso a gente chama de segmentos de bebês de risco, de bebês com risco de neurodesenvolvimento, ou, enfim, a gente pode dar o nome que a gente quiser, mas isso é a principal questão na precocidade do diagnóstico, a gente já olhar para essas crianças. Por exemplo, você falou muito aqui na questão do TEA, o autismo tem uma questão hereditária, não necessariamente de herdabilidade, mas muitos casos de herdabilidade. Então, uma criança que tem um irmão com autismo, ela tem mais chances de ter autismo, e a gente tem que olhar para ela muito cedo. Por que a gente vai deixar para começar a investigar com dois, com três anos de idade? Eu acho muito ruim essa coisa de a gente colocar limite de idade. O diagnóstico do autismo não pode ser feito antes dos três, antes dos cinco, antes dos sete, por que que não? Eu acho que a gente tem que diferenciar o que é diagnóstico precoce e diagnóstico apressado. Não dá para a gente, na primeira consulta, a criança entra, passa dois minutos na sala e fala, é autista. Não é isso. Até porque isso é muito sério. Daqui a pouco, eu não posso, na segunda consulta, falar, não era. Gente, são famílias, são vidas. Então, ele tem que ser sério. mas a partir do momento em que a gente está observando essa criança, aí a importância, inclusive, da equipe multidão no diagnóstico, não precisa ser só o médico, a gente pode ter o psicólogo, o neuropsicólogo, o fonodiólogo, junto nessa avaliação diagnóstica, e quanto mais rápido a gente conseguir falar é ou não é, ou o que que é, e reabilitar antes até disso, é o princípio básico da reabilitação infantil. E aí a gente volta nos nossos colegas pediatras, porque que os pediatras, quando a gente fala em, a gente fala muito em, tem que treinar a equipe da escola e tem que treinar a equipe da escola, mas a gente tem que treinar a equipe de saúde também. Você tem dois neurologistas no município. Quantos pediatras você tem no município? Por que a gente não coloca esses dois neurologistas para treinar esses pediatras para um rastreio precoce? para aplicar as escalas de desenvolvimento? A gente tem muita coisa estruturada que a gente consegue multiplicar isso. E aí você deixa o neuropediatra, o médico de referência, para as coisas que são muito específicas dele, por exemplo, para as epilepsias. Essa é do neuropediatra. Mas por que o pediatra não vai ser capacitado? Então, educação, ela é a chave para a gente conseguir, na política pública, que é uma política de muito volume, obviamente, porque tem muita gente, a gente conseguir otimizar o recurso. Para que eu vou ficar usando o profissional que eu tenho só um ou dois na rede se eu tenho outros cento e poucos pediatras e eu posso capacitá-los? Então, isso é muito importante, capacitar a equipe para estar pronta para fazer esse diagnóstico. Eu não vou entrar muito na plasticidade neuronal, porque a Sabrina já falou, mas a gente bate muito nessa tecla, porque essa plasticidade, essa capacidade do cérebro de se diferenciar e de aprender, ela é muito maior na infância. Quanto menor é a criança, maior é essa plasticidade. E a gente tem aí o que a gente fala dessa zona maravilhosa até o quinto, sexto ano de vida, onde o cérebro é muito plástico. Gente, se vocês pensarem, a gente nasce como outro mamífero qualquer. A gente chora para caramba, quem é mãe e que sabe que neném chora para caramba, come, dorme e faz as suas excretas. A gente, o gatinho, o cachorrinho, todos os mamíferos nascem assim. Dois anos depois, a gente anda, a gente fala, a gente faz troca social, a gente está super especializado. Então, imagina a capacidade desse cérebro de aprender nesse momento. E aí a gente vai esperar sete anos para quê? Para esperar passar essa janela de oportunidade maravilhosa? Então, tem que ser precoce. E aí, essa tríade já foi muito falada, mas eu vou insistir nela. A gente tem que ser parceiro. A gente tem que ter a tríade de família, saúde e educação em torno dessa criança. Por isso, a educação e a saúde têm que se falar. Por isso, o acompanhante terapêutico tem que estar dentro da escola, tem que estar, eventualmente, na casa da criança. Vou falar daqui a pouquinho de intervenção naturalística. Essa família, ela tem que ser acolhida nas suas dificuldades, mas ela também tem que ser treinada em alguns momentos para poder ajudar no tratamento para ser coterapeuta, mas não terapeuta. Você é mãe do seu filho. Você vai brincar com ele, você vai rolar no chão com ele, mas, eventualmente, você pode ter algumas técnicas que também vão ajudar, inclusive, a manejo de comportamento disruptivo, por exemplo. Então, a gente tem que educar também as famílias para elas serem agentes de tratamento. Então, já falei, intensidade, precocidade, é muito importante. E aí, a gente tem aí o arsenal de terapias. Eu fiz um bem bolado aqui, que tem coisas que são mais indicação na paralisia cerebral, outras no transtorno do espectro autismo, mas é importante a gente entender e a gente está muito mais com essa coisa da intensidade no autismo do que na paralisia cerebral, mas isso também não é verdade. Criança com paralisia cerebral não tem que fazer dez sessões de físio e ir para casa, não tem que fazer duas horas de físio por semana e ir para casa. Então, a gente tem aí as terapias intensivas, agora com as vestes terapêuticas, vou falar os nomes comerciais, porque senão ninguém conhece, o Pedia Suite, o Tera Suite. A gente tem a sala de integração sensorial, que hoje é um padrão ouro, é considerado padrão ouro para o tratamento de autismo, mas foi inicialmente utilizada para tratamento da criança com paralisia cerebral, que também tem transtorno de processamento sensorial e a gente acaba esquecendo, ficou essa coisa. Pedia é para PC e integração sensorial é para autismo. Não, 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 não. Exatamente, que nem o PECS. Não, gente, comunicação alternativa é para quem não consegue se comunicar. Qualquer criança que não consiga se comunicar tem que ter direito à comunicação alternativa. Qualquer criança que tem uma dificuldade motora, ela tem que ter direito à reabilitação motora. Então, isso a gente tem que ter. Aí sim, aí eu acho que chega na equipe multidisciplinar e eventualmente no neurologista que trabalha com reabilitação para a gente olhar para aquela criança e decidir qual que é o melhor pacote para aquela criança, porque ela é única. E aí, uma coisa que eu quero falar é que a Sabrina também já comentou, a gente tem tratamentos para autismo, tratamentos para paralisia cerebral. Quem tem as duas coisas? Fica onde? A instituição que atende PC não atende autista porque tem a questão cognitiva do autismo. Quem atende autismo não atende PC porque não sabe lidar com deficiência física. Onde fica essa criança? Porque ela é única e ela merece ser reabilitada por gente que saiba o que fazer com ela. E aí, quais são as dificuldades quando a gente está falando em sistema público? Um que eu já falei, que é local, a gente não tem centros especializados, a gente não tem centros que consigam olhar para cada criança e fazer o melhor atendimento para essa criança. Quando a gente tem, acaba sendo isso, faz físio aqui, teó ali, fono ocular, e isso não é bom para a criança, a equipe não se conversa, a equipe tem que se conversar. A formação dos profissionais, que eu também já falei, não tem essa coisa de fono é fono, o físio é físio e serve para tudo, não é assim, tem especialização. E o tempo de intervenção. O tempo de intervenção, ele é até quando aquela criança precisar daquela intervenção. Gente, como que a gente fala em tratar a criança e falar que a gente vai daqui a dois anos dar alta para ela, porque a gente tem objetivos de médio prazo? A vida dela não é de médio prazo. A vida dela tem uma infância, vão vir outras questões, daqui a pouco ela está andando, ela está falando, mas ela vai ter que ser alfabetizada, ela vai ficar adolescente, ela vai ter que lidar com as questões da adolescência, ela vai ter que ficar adulta, ela vai ter que procurar emprego. Então, existe a demanda na vida inteira. E a gente vai, tirando essa quantidade enorme de horas de intervenção, à medida que a criança está adaptada junto aos seus pares de idade. Então, se ela precisar de 30 horas aos 6 anos de idade, ela vai ter que ter 30 horas aos 6 anos de idade. A gente trabalha, se a gente começasse com 6 meses, talvez ela não precisasse, mas a gente não pode falar, não, deu 6 anos, acabou essa intervenção. Bom, então, o que é prognóstico? Prognóstico é o futuro. E como que a gente vai ter um bom futuro para nossas crianças que têm algum tipo de deficiência ou algum tipo de transtorno de neurodesenvolvimento? Fazendo um bom rastreio diagnóstico, intervindo antes mesmo desse diagnóstico vir, e intervindo de forma intensa e especializada. Não tem segredo. A gente tem que achar o caminho de como fazer isso. Mas o que tem que fazer, a gente já sabe, já sabe há muito tempo. Bom, acho que corri um pouquinho, mas consegui falar antes de terminar meu tempo. Eu acho que, para fechar a minha fala, eu queria falar que é bastante importante que a gente não tenha medo de olhar para a reabilitação. A reabilitação funciona. A reabilitação funciona. A gente melhora a vida de todo mundo. Da criança, que é o objetivo principal, eu sempre brinco, mas tem um monte de efeito colateral benéfico. Melhora a vida da família, melhora a vida da escola, da professora, do tio da perua, de todo mundo. E a gente não pode ficar dependente de indivíduos. Esse ano, meu filho pegou uma boa professora, logo, ele conseguiu aprender alguma coisa. A gente não pode ser refém de indivíduos mais ou menos aptos a cuidar do nosso filho. Todo mundo tem que poder cuidar do nosso filho. Vou agradecer. Obrigada pela escuta de vocês. E vou chamar o vídeo que a produção trouxe para vocês verem isso na prática. A evolução de uma criança com transformação do espectro do autismo nível 3, que é o nível mais grave, que tinha uma reabilitação não clínica e que foi colocada depois sobre um tratamento clínico e depois a fala dessa mãe. já tinha acabado, já tinha acabado. a mãe? A mãe? A mãe? Amém. Para quem não conhece, isso é uma sala de integração sensorial, dessa TTS que a gente está falando. Amém. Tem o vídeo da mãe dele falando? Acho que tem o depoimento da mãe também. Mais uma vez, obrigada. Obrigada. Tem mais um vídeo aí? Oi, gente. Boa tarde. Sou a Priscila, moradora de Osasco. Conhe o Guilherme de 8 anos e autismo moderadamente severo. Nem quis dizer para vocês que não existam. Eu e minha irmã aqui já passamos 8 anos de tempos muito difíceis procurando atendimento por Guilherme aqui na nossa cidade. Passamos por vários ônibus, por CAPES. Depois tivemos convênio, mas o convênio não tinha tratamento especializado na ciência. Não era de acordo com o pedido médico. CAPES, oficinas e tratamentos tradicionais com duas aprecições por semana não resolvem. Busquem tratamentos intensivos por profissionais que sejam capacitados, experientes e que sejam baseados em ciência. A gente está passando por um momento que nunca foi igual. O momento em que o Guilherme está passando por um atendimento especializado em ciência. Um tratamento que a gente está vendo ele melhorar. O médico neuropediatra que atendeu ele durante essa semana ficou muito feliz em ver a melhora dele, do comportamento dele. Ele ficou comportado na sala. Coisa que não acontecia antes. Ele está achando muito bom o tratamento. E temos só que agradecer aos profissionais que estão atendendo o Guilherme na clínica, que são competentes, que têm experiência no método baseado na ciência. E é o que eu falo para vocês. Vocês busquem mesmo, porque senão os nossos filhos a cada dia pioram mais se não tiver o tratamento especializado. E, se possível, vocês briguem, lutem, judicializem para ter o atendimento que nossos filhos precisam. E seguimos unidos para podermos fazer valer o direito dos nossos filhos. Agora eu gostaria de convidar a senhorita Luciene Assaf, nutricionista, professora, mestre e doutorada em ciências da USP. Você também tem 20 minutos. Muito obrigado. Boa noite a todos. O mais importante faltou. Sou mãe do Léo, uma criança com síndrome de Down. Bom, primeiramente, queria agradecer a todos pelo convite. Queria agradecer o vereador Batista, o vereador Josias da Jum, o secretário Salomão, por essa audiência, por essa oportunidade que estão nos dando. E, quem sabe, nos ouvindo, para mim, realmente é uma honra estar aqui nesse microfone, de uma casa que meu avô ajudou a construir há tantos anos atrás, mas que no quesito de uma pessoa com deficiência ainda estava adormecida. Então, é imensa a minha responsabilidade de falar aqui e ser a última mãe, porque eu sei que é difícil, ainda mais porque a gente fala tanto em mãe, mãe, mãe. Eu fiquei feliz de ver um pai, porque no Brasil 78% dos pais abandonam as mães quando as crianças são diagnosticadas com deficiência. E essa é uma dura realidade. Além de abandonar a mãe, a falta da presença do companheiro, alguém para dividir as coisas, falta o provedor. E sobra a mãe, sem a provisão financeira, que tem que fazer essa rotina de terapia que todo mundo comentou até agora. Um dia ela tem que ir em um lugar para fazer uma coisa, outro dia ela tem que ir em outro lugar para fazer outra coisa, outro dia ela tem que ir em outro lugar para fazer outra coisa, porque a gente não tem um centro de referência onde ela possa fazer tudo em um lugar só e economizar o tempo e o dinheiro e tudo ser mais fácil, eu não vou dizer, mas menos difícil para ela. Então, se eu pudesse resumir aqui a palavra das mães, eu diria que a gente tem uma coisa em comum, medo. A gente tem medo todos os dias, a gente tem medo o dia todo, todos os dias. Para quem é mãe, pai, sabe o que é acordar de madrugada e ficar olhando lá se a criança está viva. Vocês não sabem o que é isso para nós. Eu saí da maternidade com um bebezinho hipotônico, característico da síndrome. Eu brincava, parecia uma geleinha pequenininha. Era tão hipotônico que parecia que ia cair dos nossos braços. E, graças a ele ter uma situação clínica estável, ele não era um cardiopata, que é muito comum, 60% das crianças com síndrome de Down são cardiopatas. Mas o meu filho não era. Ele tinha aquele forame, que fala, que era normal das crianças que tem e depois fecha sozinho. Mas aí você tem isso, que é pouquinho, simples. Vou resumir aqui com palavras mais fáceis. Mas ele, 60%, pode ser cardiopata, mas o seu filho não é. Mas dorme com esse barulho. Dorme a noite toda pensando que o seu filho não é cardiopata, mas 60% das crianças com síndrome de Down são. Então, a gente tem medo. Medo nos resume. Medo do remédio que não chega, medo do diagnóstico que não se fecha, medo da falta de informação, medo do tratamento que não é adequado, de sermos sempre invisíveis. Nós temos medos de dormir e não dar tempo de socorrer o nosso filho. Nós temos medo do dia de crise comportamental, nós temos medo do descaso, nós temos medo, como muito bem disse a Raquel, de não morrer em paz. Recentemente, eu tive Covid. E eu fiquei morrendo de medo de morrer. o que seria do meu filho. Nós não temos a chance de morrer tranquilos. A nossa vivência é uma vivência de dor e é muito solitária. Então, falando aqui um pouquinho em números, já foi bastante falado aqui em números, mas eu também resumi alguns para vocês verem que nós não estamos falando de coisas raras, a gente falou de algumas síndromes raras, mas a gente não está falando de coisa rara. Um bilhão de pessoas no mundo tem algum tipo de deficiência, e a gente nem sabia disso. 13 milhões de brasileiros possuem alguma síndrome rara. 45 milhões de brasileiros possuem algum tipo de deficiência. A paralisia cerebral é a deficiência física mais comum na infância, e chega a 17 milhões de pessoas no mundo. De acordo com o CDC, o Centro de Controle de Prevenção de Doenças Americanas, já foi falado aqui também, é um autista para cada 54 crianças. Um em cada 700 brasileiros nasce com a trissomia 21, a síndrome de Down. Isso chega na nossa nação a 270, depende da referência, 270, 300 mil pessoas com síndrome de Down na nossa nação. Nos últimos dois anos, dois anos, duas décadas, a expectativa de vida da pessoa com síndrome de Down aumentou de 12 anos para 60. Mas eu lhes pergunto, onde elas estão? Expectativa de vida não é igual à qualidade de vida. Elas tiveram mais anos de vida, mas elas não tiveram mais oportunidades. Elas não têm qualidade de vida. Nosso país não oferece isso para essas pessoas. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade capacitista. capacitismo é um termo que muitos de nós, temos certeza, não conhecem. Nunca ouviu falar, mas sempre agiu como. Pode ter certeza disso. Capacitismo é a discriminação da pessoa com deficiência em decorrência da mesma ser considerada incapaz. Nós olhamos, nós achamos, nós sempre falamos em piadinhas, tipo, vou dar uma de João sem braço, que o deficiente é incapaz. Essa ideia de capacitismo pressupõe que existe um padrão corporal ideal e a fuga desse padrão torna a pessoa inapta para atividades rotineiras. Nós fomos educados a ter medo da deficiência. Quem, como quando mãe nunca disse, o importante é nascer com saúde, porque nós temos medo da deficiência. Vivemos numa estrutura que não acolhe, que não inclui. Vivemos numa sociedade, numa cidade que continua fingindo que a deficiência não existe. E eu ainda vou me arriscar a dizer um pouquinho mais, que existem gestores que preferiam que ela não existisse. Existem pessoas que querem me convencer, nos convencer, que isso é um propósito de Deus, que Deus nos chamou para ser uma mãe especial. Mas isso é para nos calar, isso é para nos parar, isso é para nos levar à passividade. Sendo muito sincera, isso me enoja. Rejeição e abandono são histórias recentes, diárias, dos nossos lares. O psiquiatra Alfred Adler, que é contemporâneo a Freud, e cujas ideias inspiraram o método da disciplina positiva, ele acreditava que a motivação primária de todos os indivíduos, eu e todos vocês aqui, é ser aceito e se sentir importante. Ele acreditava que a saúde mental pode ser medida pelo grau de contribuição positiva de um indivíduo para a sua comunidade. Todos nós estamos, o tempo todo, tomando decisões, conscientes ou não, mas com o objetivo de ser aceito. Os nossos filhos não precisam de conserto. Os nossos filhos precisam pertencer. Eles precisam de oportunidade. Eles precisam do diagnóstico correto. Eles precisam do tratamento clínico baseado em ciência. Eles precisam de uma visão integral da saúde. E precisam agora, hoje, ontem, aproveitando, como bem foi dito aqui até agora, a neuroplasticidade da infância. Nossos filhos estão dependentes de um sistema que não funciona, que é desatualizado, que é desconectado das suas próprias histórias. Quando conseguimos alguma coisa, não é dado como um favor. Mas isso não é favor. Isso é nosso direito. Eu não estou aqui para falar de autismo. Eu não estou aqui para falar de síndrome de Down. Eu não estou aqui para falar de paralisia cerebral. Eu estou aqui para falar dos Guilhermes. Eu estou aqui para falar do Noah. Eu estou aqui para falar da Thalita. Eu estou aqui para falar do Luca, do Pietro, da Sofia, do Luan e do meu Leozinho. Eu estou aqui para falar de pessoas que têm histórias e potenciais. Vocês não sabem o que é ser mãe de uma criança com 10, 15 cirurgias e que vive à base de morfina para suportar dores horríveis. Vocês não sabem o que é ser mãe de uma criança se mutilando, se batendo, como vocês viram no vídeo, um, dois, três anos. Anos. Nós estamos falando. E sabe o que nós ouvimos? Tenha calma, mãe. Tenha calma. Não romantizem as nossas vidas. Eu não sou uma guerreira e meu filho não é um herói. Nós queremos apenas o direito de ser e pertencer. Muito obrigada. Agora gostaria de convidar o senhor Salomão Júnior, secretário da Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência da cidade de Osasco. Vai usar aqui mesmo, não é, senhor Salomão? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos os fãs. Que presente. Eu, antes de qualquer... Eu quero... Eu tenho uma lesão geafragmática e nesse horário eu fico já um pouco sem voz. Mas, em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por esse momento, esse momento histórico na cidade de Osasco. quero agradecer a presença. Vamos trocar de... Alô, Salom? Alô, Salom? Melhor... Agradecer a Deus. Esse é um momento histórico na cidade de Osasco. Agradecer aqui, cumprimentar o vereador Batista, o vereador Ana Paula Rossi, todas as autoridades aqui presentes. Parabéns, vereador Batista, que eu acho que é a segunda audição, audiência, não é? Audiência pública relacionada à pessoa com deficiência no seu mandato. Gente, a causa da pessoa com deficiência realmente, ela não é romântica. As pessoas com deficiência, elas não são heróis, e muito menos coitadinhas. São pessoas, são seres humanos, que têm sonho, desejos, frustrações. E... quando eu... quando eu comento dessa causa, eu vou lá atrás, com os desafios em que meus pais, porque a fala das mães aqui representa a história dos meus pais, porque através deles eu estou aqui como secretário representando a causa. Foi um longo processo. Muitos, muitos exames. Eu lembro-me que na escola quando eu estudava, estava na primeira série, e na época eu tinha, eu andava, tinha uma deformação no pé esquerdo, e eu ia usar aquele tênis, tênis. Lembram do pop? Muito antigo. Mas, enfim, então fazia uma adaptação nesse tênis, e no processo, a escola tinha escada. Então, no meio da escada, quando eu estava sumindo com muita dificuldade, o tênis escapava, escapava e descia. e na época não tinha essa política de inclusão, essa sensibilidade que hoje nós temos para discutir, debater, lutar. E eu me lembro que tinha a fila de escola para cantar o hino nacional na época, então deixava as crianças, os amigos, e esvaziar o espaço, porque eu ficava constrangido. Aí eu descia, pegava meu tênis, encaixava no pé e subia, retomava a subir a escada. Isso foi no pré, no prézinho, na primeira série, na segunda, até que eu mudei de escola, a situação mudou. que eu quero dizer com isso, que de lá para cá os desafios continuam. E por uma questão cultural, a gente precisa se desenvolver, fazer acontecer, porque a infância é hoje. A infância passa. Eu não tive infância, porque a minha infância foi marcada com exames, consultas médicas, e eu tinha que estudar. Não sabia na infância, que era um parque, diversão, jogar bola, ficar na rua, brincando, na quadra. Tinha amigos, mas eu não tinha tempo. A infância era muito restrita, e ela passou. Hoje eu não carrego frustrações, pelo contrário, eu carrego a gratidão. a minha história, eu quero que a minha vida e a minha condição hoje, como cadeirante, possa resplandecer, fazer acontecer as políticas públicas da pessoa com deficiência. Porque a causa, a luta da pessoa com deficiência, ela não tem partido, ela não é de esquerda, nem de direita, ela é da dignidade, ela é da cidadania. A causa da pessoa com deficiência, seja independente da tipologia da deficiência, ela brota do coração de Deus. é uma causa que é a única verdade que eu acredito absoluta, que faz mover vocês mães, nós, é o amor. E o amor relativar, relativizar. O amor não dá. O amor se vive, o amor se faz, o amor a gente constrói e reconstrói. portanto, como secretário executivo da pessoa com deficiência nessa cidade, eu quero parabenizá-los todas e todos e abrir as portas para um novo tempo nessa cidade, nesse município. Um tempo onde não o achismo, nem o partido, nem a política venha prevalecer, mas que a ciência, a vontade, o engajamento, possa prevalecer para que hoje e as futuras gerações possam ter, no mínimo, qualidade de vida, cidadania, que as mães possam morrer em paz, que possa haver um acolhimento da ciência e do amor. Que Deus ilumine a todos. Muita paz e que essa causa, a secretaria está à disposição. Vamos já colocar uma agenda aqui para setembro, colocar um seminário para a gente aprofundar esse discurso e trazer um novo tempo na educação, no esporte, na saúde. A pessoa com deficiência não é herói, muito menos coitadinha. Então, ela precisa fazer com que precisamos fazer com que os seus direitos sejam prevalecidos. Que Deus ilumine a todos. Boa noite. Boa noite. É difícil em uma audiência como essa não ter vontade de chorar ou se emocionar. É muito difícil mesmo, mas estou muito confiante que já está acontecendo, já está tendo uma revolução. Os outros governos fecharam os olhos para várias coisas que estão acontecendo na cidade. E hoje, a gente tem um governo mais dedicado. Estou aqui com o Vido. Na época, ele era secretário, chefe de gabinete do Rogério Lins, no outro mandato. Sempre recebeu as principais lideranças. Queria falar, independente de crença, religião, política, sempre tratou todo mundo muito bem. Então, queria agradecer a sua presença aqui também. Agora, eu gostaria que a Ana Paula também usasse a tribuna para poder falar. Fique à vontade, Ana. Eu quero iniciar parabenizando de coração o vereador Batista pela iniciativa dessa audiência pública. Uma pena que estamos nesse período de pandemia que não nos permite estar com a casa lotada, porque eu sinto muito por quem não pode comparecer. Hoje, nós acompanhamos aqui, você proporcionou, Batista, com essa sua iniciativa, uma aula, uma aula. Eu atuo nessa questão há muito tempo. Acompanhei meu pai, quando foi prefeito a primeira vez, naquela época, em 1973, nem se discutia essa questão. E nós tínhamos a mansão dos prefeitos em Osasco, tinha uma casa no Parque Chico Mendes, que era utilizada como moradia dos prefeitos. O vereador Jacir sabe disso. E, quando ele assumiu, transformou a mansão dos prefeitos, na época, em uma escola especial, no Parque Chico Mendes, que era um ambiente extremamente agradável para essas crianças e para desenvolver um trabalho. E, no segundo mandato, ele inaugurou a Edmundo Burjato. E, assim, o que eu posso dizer aqui para vocês? eu tenho um sentimento de frustração quanto agente público. Eu já fui secretária de Assistência Social, como o Vido, hoje é secretário de Assistência Social. Fui em duas oportunidades. Fui secretária de Educação. Estou no meu terceiro mandato de vereadora. E eu anotei só umas palavras-chave aqui para não esquecer algumas coisas, para compartilhar com vocês o porquê do meu sentimento de frustração. Em 2003, quando assumi a primeira vez a Secretaria de Assistência Social, eu participei de uma reunião com mães de crianças. Na época, a gente chamava Crianças Especiais. E ali, eu lembro que a gente discutia exatamente o que estávamos discutindo. Estamos discutindo essa noite. Isso foi em 2003. E eu me recordo que, quando eu tive a oportunidade de falar, eu tinha acabado de entrar na Secretaria de Assistência por formação. Eu sou pedagoga. Mas, assim, eu não sabia muito nem o que expressar para aquelas mães. Eu falei, olha, eu acho que o melhor exercício que eu posso fazer como secretária é me colocar no lugar do outro. Isso em 2003. Não tinha essa moda da empatia. Eu nem sabia o que era empatia. Nunca tinha nem tratado essa palavra. Quase a gente nem utilizava. que é justamente isso, é nos colocar no lugar do outro. As mães deram uma aula aqui para a gente. E, assim, eu gostaria de virar essa tribuna e falar, olha, a gente vai conquistar, assim, eu não sou pessimista, eu sou otimista. Por isso que eu permaneço como vereadora, apesar desse sentimento de frustração. Porque eu acho que, de fato, a gente vai conquistar. Talvez não na celeridade que a gente gostaria. Porque é lento demais. Eu anotei aqui também. Nós temos o ecoterapia e hidroterapia na Secretaria de Educação. E ela é vinculada à matrícula, à matrícula na rede municipal de ensino. Em 2017, quando fui secretária de Educação, eu discuti já isso, solicitei para que esse convênio de eco e de hidroterapia fosse para outra secretaria, porque eu falei, olha, ali eu já era frustrada, porque eu falava, as nossas crianças têm esse acompanhamento, vida e testemunha de que eu discutia isso, aí sai da educação municipal, não tem mais a matrícula vinculada com o município, não precisa mais do tratamento. Não existe isso. Transporte gratuito. para o deficiente e um acompanhante. Tem que fazer laudo todo ano, tem que renovar a carteirinha. Puxa, que bênção seria se Deus falasse, não, não vai deixar de ser, mas como que um autista vai deixar de ser autista? Quando que um deficiente físico vai deixar de ser deficiente físico? Para que esse desgaste do laudo, aí não tem o neuro na rede, não tem como agendar? receita médica, remédios de uso contínuo. Na Edmundo Burjato, nós tínhamos ali um atendimento com médicos, apesar de ser vinculado na época à educação, mas tinha também um convênio com a saúde, nós tínhamos médicos, tinha um neurologista que conhecia cada um dos alunos, sabia qual a necessidade de cada um. Isso foi se perdendo, veio a questão da inclusão, e eu fui sempre muito crítica à questão da inclusão, como ela aconteceu, porque ela aconteceu de maneira a cumprir uma meta. Vamos incluir. E divulgavam como se fosse o evento do... Olha, maravilha! A cidade inclui. E ela excluía. porque ela incluía, de fato, aquele deficiente físico que não tinha os braços, escrevia com os pés, uma carteira adaptada. No caso dele, incluiu. De fato, ele conseguia acompanhar as aulas. Eu era representante da Câmara no Conselho Municipal dos Deficientes. Era outra frustração. Ninguém comparecia às reuniões. A gente ia, nunca tinha o número... Eu até me tornei secretária do Conselho, porque não tinha... Só eu estava lá e eu gosto de escrever, anotar. E ali, um dia, uma mãe compareceu e falou assim... Ah, eu preciso ir embora logo. Eu vim aqui rapidinho, mas eu preciso ir embora porque eu preciso ir para a escola. Não, hoje eu estou... A minha filha está em casa porque hoje era dia de prova, então eu tenho que voltar logo porque ela está em casa. Falei... Aí eu, inocentemente... Por isso que eu falo, a gente está sempre aprendendo. Eu falei... Como assim? Você tem que ir para casa? Ela está em casa? Eu falei... Ela perde a prova lá. Ana Paula. No dia de prova, a professora pede para eu não levar, para poder não atrapalhar o andamento de aplicar a prova. Então, ela não participa. A minha filha está no terceiro ano e é dado uma folha de papel na carteira, coloca uma folha de papel e ela não sabe diferenciar o que é preto e o que é branco. Ela fica arriscando aquela folha. eu não consigo... Não tem como a gente aceitar que isso é inclusão. Não dá para aceitar que isso é inclusão. Então, eu sempre fui muito crítica. Só que eu queria ser crítica e conseguir resultados rápidos. Mesmo sendo vereadora, porque eu sei que muitos falam assim... A Câmara não faz nada. De fato, a sensação que a gente fica, Batista, às vezes, é que a gente está enxugando gelo. E aqui não é uma crítica. Eu sou líder do governo do prefeito Rogério Lins. Mas eu não posso ser uma líder de olhos fechados. Líder, eu tenho a obrigação de alertar o prefeito do que, de fato, precisa acontecer e as coisas falhas que tem no município. E ainda temos muitas falhas na questão dos nossos deficientes, de garantir, de fato, a inclusão deles. Demos um primeiro passo na questão de criação da Secretaria Executiva do Deficiente. Muito bom. Agora, nós temos que dar condições para que essa secretaria tenha instrumentos de, de fato, fazer mudanças na nossa cidade. O prefeito Rogério é muito comprometido com essa questão. Eu já fui com ele visitar algumas... O vereador Rogério, infelizmente, ele já saiu, ele tinha um compromisso, mas fomos visitar um local para trazer para Osasco uma sala multissensorial para trazer, para fazer um projeto, ainda sugerimos como um projeto piloto, porque eu tenho certeza que dá certo, mas para a gente iniciar. Aí veio a pandemia, foi bem naquele período, nós chegamos a visitar, em seguida veio a pandemia e isso acabou estacionando de novo. E o que eu acho é que nós temos que nos unir cada vez mais. Vou dar um exemplo aqui. Quando perdeu o transporte gratuito, perderam os deficientes, o seu acompanhante, perderam esse direito, porque foi condicionado a diversas situações, quase precisava de um laudo da NASA. Perderam também os direitos ao transporte gratuito aposentados e pensionistas. Eu apresentei uma emenda, um projeto aqui na Câmara para incluir, novamente, garantir esse direito sem nenhuma condicionalidade. Por quê? É um desconhecimento. A nossa lei orgânica do município de Osasco, ela garante transporte gratuito a todo. Aposentado, pensionista e deficiente e seu acompanhante. E ali não fala qual a deficiência que tem direito ao acompanhante. Deficiente e seu acompanhante. Então, a lei, a nossa lei orgânica, ela está acima da lei ordinária. foi falado hoje aqui sobre legislação. E eu usei esse argumento. Nós tínhamos no plenário, nós tínhamos participando aqui na sessão, representantes da UAPO, União dos Aposentados e Pensionistas. Eu apresentei para alterar dos aposentados e pensionistas e dos deficientes, para garantir que tinha que manter aquele direito, porque é um direito, não é favor. E aí, infelizmente, o grupo organizado da UAPO, que estava aqui representado, teve alteração. O aposentado e o pensionista porque estava condicionado a uma vez o transporte por dia. Tinha um monte de restrições. Reverteu. Dos deficientes, não. Por quê? As pessoas, vocês falaram muito aqui, muitas mães falaram, eu sou tida como louca, desequilibrada, e é o que a gente escuta mesmo. Ai, aquela mãe vai te procurar? Ela é totalmente doida. É a coisa mais comum. Não estou mentindo. Batista deve receber. Algumas pessoas falam assim, não recebe fulano porque ela é meio doida. Por quê? As pessoas não fazem esse exercício de se colocar no lugar do outro. E é um exercício tão simples. A gente passa a ter muito mais respeito e enxergar, porque hoje eu estou vereadora, hoje o Batista é vereador, hoje o Salomão é secretário executivo da pessoa com deficiência, mas a gente vai continuar com a mesma responsabilidade quanto o cidadão. Todos nós, então, é uma luta que não pode ser só das mães. As pessoas têm que abraçar essa questão. Eu acho que esse é o nosso desafio, que as pessoas entendam que é responsabilidade de todos garantir esses direitos. E eu não tenho, eu queria virar essa tribuna e falar, olha, nós vamos resolver essa questão. e eu não enxergo, porque eu vejo coisa de 2003, a gente está aqui discutindo ainda. Então, é muito triste para mim. Mas tem um lado bom. Como eu disse, a nossa secretaria executiva, vocês viram que estão muito bem representadas, mas nós temos que, de fato, cobrar. Eu acho assim, as pessoas às vezes falam, nossa, ela é uma péssima líder do prefeito, porque ela faz tantas críticas. eu acho que eu sou uma líder excelente, porque o papel do líder não é só aplaudir tudo e falar, amém, está maravilhoso. Não, é indicar onde a gente pode estar melhorando. Tem muitos desafios. Um dos desafios é ter orçamento também na secretaria executiva, que ela foi criada, ainda não tem orçamento. A partir de 2022, nós vamos votar aqui a LDO, vamos votar aqui o plano plurianual. e eu convido vocês a participarem também dessas discussões, porque nós vamos ter audiências públicas, acompanharem as nossas divulgações nas redes sociais da Câmara mesmo e participarem e cobrarem, porque a voz de vocês ninguém vai conseguir calar. E é isso que vai fazer, de fato, a diferença nas políticas públicas para os deficientes aqui da nossa cidade. Eu não tenho dúvidas disso. Muito obrigada e que Deus abençoe a todos. Parabéns, Ana. Agora a gente vai retomar com a senhora Sabrina para concluir a segunda parte. Adorei você como líder, viu? Porque não tem como a gente fazer de nossos defeitos, de uma deficiência nossa como alguma questão de evolução se a gente não enxergar os problemas. A gente não faz deles uma potencialidade. A gente não supera a nossa deficiência se a gente não a vê, se a gente não olha o que que isso causa e como eu posso superar. Então, é perfeito. Até mesmo a nossa aceitação dos nossos filhos como pessoas com deficiência. Nós sabemos que temos aí uma linha grande de mães que tem essa negação e a negação não é do filho, tá, gente? É do sistema. que não nos atende. Então, é super compreensível isso, porque nós não temos nada. O que nós temos são migalhas. E aí, com toda essa questão exposta, desde 2003, eu venho desde 2005, imagine eu criando um centro de reabilitação e habilitação da inclusão esportiva, educacional e social em 2005, que nem a LBI tinha, nem a Lei Berenice Piana. Aliás, a Lei Berenice Piana fala de acompanhante especializado, não estagiária. E, imagine eu, procurando e batendo na porta de várias secretarias, foram seis, e ouvir de um dos locais que eu gostaria de fazer para poder ter o objetivo de integração social. Aliás, esse é um dos motivos que não funciona a inclusão. A inclusão, aqui no Brasil, não tem objetivo de integração social. Foi desvirtuado o que significa a integração social. dentro de políticas públicas, a integração social é o objetivo maior, é a ação, ou seja, aquilo que se faz em um direcionamento maior, o objetivo maior. Nós tínhamos um ministério da integração social. Pena que foi extinto, porque esses conceitos foram mudados, e mudados erroneamente por uma visão ideológica e não de sentido literário. E aí eu venho falar para vocês que a inclusão, ela é medidas aqui na base, no micro, é a minha medida, é a sua medida, é a medida dele, é a medida do porteiro. Então, quando a gente fala de solução, porque depois que a gente expõe tudo isso, há uma grande frustração, concorda? Mas, gente, para quem tem a visão biopsia social da deficiência, está tão mais mais fácil do que vocês imaginam. Quando a gente cria processos intersetoriais que não existem, quando a gente tem um órgão gestor que sabe o que está fazendo e que tem noção de integração da intersetorialidade de saúde, educação, direito administrativo, políticas públicas, reabilitação e habilitação, porque a gente não se separa a habilitação da reabilitação, ela é parte da reabilitação, porque a visão da reabilitação sempre foi biopsia social. Ela não pensa em reabilitar a criança precocemente porque ela vai ganhar uma função de movimentos finos ali na hora. ela pensa que aquilo vai gerar de qualidade de vida dela lá para frente. Olha se isso não é biopsia social. Então, assim, para mim, eu tenho uma facilidade enorme, porque eu sou fisioterapeuta, eu sou da reabilitação. E eu vivenciei muita coisa. Então, eu vou te falar a primeira coisa de solução. Eu venho aqui para falar de solução agora. Vamos lá, vamos anotar. Primeira coisa, um fórum permanente na Secretaria do Planejamento. Isso é imprescindível. Eu venho pedindo isso há anos. Ninguém me dá. Eu vou te falar por que ninguém me dá. Primeiro, porque muita gente não sabe nem o que é. Terceiro, que as pessoas que sabem o que é têm medo de montar um fórum permanente em uma casa executiva. Por quê? Porque nós temos representação direta e indireta. o que é isso? Constituição Federal. A gente... A representação direta somos nós, o povão. Imagine o povão fazendo políticas públicas de fato, e isso sendo em ata registrado e tendo participação dentro das questões de votação. Olha aí, que perigo, que perigo. Bom, mas eu venho falar também que teríamos especialistas nesse fórum e teríamos representantes das casas legislativas, jurídica e executivo. Por quê? Porque eu vou falar para vocês, já que a gente vai fazer políticas públicas e a gente tem que ter dados, nada como ter dados jurídicos de quantas pessoas judicializam e o quanto o município pode gastar com isso e o quanto é a responsabilidade do município e o quanto é a responsabilidade do Estado. por quê? Eu faço mutilões processuais e eu falo para vocês, isso encarece três vezes mais para o município. E eu não quero o gasto público para o município, triplicar o gasto público para o Estado, para o município, para atender meia dúzia de pessoas. Se eu tivesse três bilhões da ACP mensal, eu teria muito mais do que um centro de referência, porque o centro de referência de reabilitação e habilitação, ele não vai fazer só as questões de num só lugar, lá, vai fazer todos os atendimentos lá. Gente, é impossível. Ela apresentou os números. Um centro de referência de reabilitação e habilitação, ele otimiza o sistema. Entendeu? Ele faz um processo de gestão intersetorial e capacita não só a questão da reabilitação dentro das UBS, mas também ele dá suporte para a educação. Ele pode, inclusive, fazer um trabalho de vocês nem gastarem com estagiários, porque a responsabilidade é dever de todos. Lembra que está escrito lá na Constituição? Então, empresas trabalham com responsabilidade social. E a responsabilidade social não é só dar dinheiro. Tem outras questões que podem ser otimizadas e ser trabalhadas dentro de uma questão matricial, junto com faculdades, junto com o governo, junto com a sociedade, fazendo realmente uma integração social. Mas por que isso nunca foi visto? Se eu vi lá atrás, em 2005? Porque a visão está errada. A visão de deficiência está errada. Então, é isso que eu faço desde então. Eu faço educação social. Eu tenho muitos projetos. Eu tenho um projeto de lei no Senado Federal, chamado o projeto o PL 3803, de 2019. Ele implementa o modelo biopsicossocial da deficiência dentro da educação. Participei com algumas questões que também tem no decreto 10.502, que foi negado por uma ideologia. Eu rebati todos os argumentos do jurídico. Mandei um abaixo-assinado e agora vai ter novamente uma audiência para discussão. mas, pena, não fui chamada. Mesmo inscrita, nós não fomos chamados. E isso tem um motivo. O motivo é que eu mandei abaixo-assinado para todos os ministros do STF. Enfim. E aí eu não fui chamada, mas, enfim, está lá, vai ter gente representando. É isso que importa, porque o que importa é a união. Gente, inclusão não dá para fazer sem união. união de quem? Ah, só das mães? Não. União da sociedade, união de terceiro setor. Mas, veja bem, união com o propósito de integração social, com o propósito de inclusão, com o propósito dentro da causa, não de outras questões individuais ou de um grupo determinado, ou por ego, ou por competição, ou por comércio, ou por dinheiro. Porque, gente, terceiro setor dá dinheiro. Vocês sabiam que no Brasil não existe filantropia? Não existe filantropia porque existe uma distribuição de dinheiro. E eu posso afirmar com certeza que, mesmo aqueles que não têm fins lucrativos, eles têm fins rotativos. Então, assim, é ilusório falar que existe filantropia no Brasil. Mas também a gente pode pensar que isso é uma construção e que dentro do terceiro setor existe um contrato que pode gerar lucros, mas lucros sem fins lucrativos, lucros sem fins para outros fins, e sim para o próprio fim da instituição. Então, olha que legal. Isso chama-se política autossustentável. Então, é isso. Existem várias ideias. E a primeira coisa que eu falo para vocês, montem o fórum permanente. aliás, eu estou sabendo que a BRAC resolveu fazer junto com vocês. Que bacana, porque isso vem de lá de trás. Isso vem de... Eu participei de algumas questões junto com a BRAC e isso veio da minha luta de tentar colocar nos municípios um fórum permanente para se construir. Se construir com eficácia, com gente que entende do que fala, não só mães, mas gente que entende, que é especialista, como a doutora, como gente que tem especialidade, especialização e sabe o que está falando. E consegue passar também com uma educação social e capacitar outros. Essas pessoas têm que estar nesse fórum permanente junto com a população. Certo? E eu agradeço novamente a oportunidade e, desculpa, eu passar dos tempos. É minha paixão, políticas públicas, eu acabo me empolgando. agradeço a atenção de todos. Parabéns para vocês. Quem dera, se a gente pudesse escutar todas, duas, três horas, mas o tempo é curto, a gente tem horário, ainda bem que eu vou usar também a tribuna e já vai dar nove e meia, então aproveitar que o secretário está aqui, aí vai pagar a churrascaria na hora que a gente sai daqui, não vai embora não. Então eu vou usar também a tribuna por coisa rápida. Gostaria que a vereadora Ana Paula assumisse a presidência. Vereador Batista, a tribuna está à sua inteira disposição. Novamente, boa noite. Estou muito feliz porque as meninas do grupo de autismo, não sei se vocês perceberam, teve uma evolução graças ao esforço de vocês. O nosso gabinete, assim como o gabinete da Ana Paula, do vereador Ribamar, do Carmonio Bastos, do Rogério Santos também, alguns vereadores estão se falando, a ideia aqui não é ficar fazendo politicagem e quebrar um pouco as vaidades e as brigas que teve no passado, hoje a gente quer unir as forças e que a nossa cidade possa se destacar. o meu chefe de gabinete que é o Eduardo, ele tem uma linha direta, eu deixei ele disponível para falar com as meninas, para todas as agendas, porque a gente tinha muita dificuldade de falar no começo com os secretários, a gente ia falar com o secretário de educação, ele jogava para a saúde, a saúde jogava para a vida e a gente ficava que nem bobo rodando. Então a gente definiu de conversar com elas, tentar entender e fizemos uma reunião com todos, com a Guarda Municipal, com o Secretário de Esporte, com o Secretário de Educação, com o Secretário de Saúde, e aí as coisas começaram a andar lentas, mas começou a ter um... A gente criou algo, então, eu me sinto orgulhoso de poder participar, de poder ajudar de alguma forma, mesmo com pouco conhecimento, eu não sei, eu tenho três filhos, tenho agora duas crianças pequenas, tem um de, vai fazer dois anos, e tem um de quatro anos, e eu não sei se eu estou preparado para passar o que as mães passam, eu não consigo dimensionar isso, porque eu tenho as crianças normais e, às vezes, eu não tenho paciência, não sei, porque eu sou muito agitado também, mas agradeço a Deus, e, enquanto eu estiver como vereador aqui, que também é passageiro, a gente só está em um cargo que logo, logo passa, enquanto a gente estiver aqui, a gente quer contribuir com a cidade. então, eu gostaria de agradecer a todas as mães, todos os participantes, todos os vereadores, ao Vido, em especial, porque a gente mandou o convite para uma boa parte dos secretariados, e ao Vido está aqui, alguns tinham outros compromissos, mas a gente fez o convite. Gostaria de agradecer ao nosso prefeito Rogério Lins, porque a nossa cidade, ela teve uma evolução em vários setores, tem muita coisa para acontecer ainda. Eu fiquei muito feliz na última reunião que a gente teve com os vereadores na Sala Osasco, de a gente ter o prefeito reeleito e escutar ele falar que a gente evoluiu, teve uma evolução no primeiro mandato, mas agora, no segundo mandato, ele vai trabalhar muito mais para a cidade, para entregar a cidade para quem for ficar no lugar dele, pegar uma cidade já estruturada. Eu vim do governo Lapas, não trabalhei para o Rogério no meu primeiro mandato, e depois que o Rogério foi eleito, eu fui para o grupo dele e comecei a ir para a rua, na Zona Norte, que ninguém nem sabia quem era o Rogério. e a gente começou a discutir com a população as melhores que aconteciam na cidade, muita crítica, muita crítica negativa, e todas as casas, todos os bairros, todas as reuniões que a gente fazia, eu sempre falei, é necessário o prefeito sentar primeiro na cadeira, analisar, ele pegou a cidade de uma forma muito negativa, com o TAC, com o Ministério Público, não se compra o papel higiênico sem licitar, um monte de problema. E eu sempre falei para a população, a gente tem que dar um tempo para o prefeito para ele organizar a cidade aos poucos, e aí, depois, na frente, a gente passar a cobrar. E hoje, quando a gente vai para a rua agora, as pessoas que criticaram o Rogério estão elogiando. Tem muita coisa para fazer ainda, a cidade precisa avançar muito mais, mas a gente está com boa vontade, os vereadores, estou vendo os vereadores novos aí, estão bem enganjados. Qualquer debate que tem aqui, a gente vê novas ideias, então, mesmo estando no terceiro mandato, eu ainda aprendo também, a cada dia. Então, gostaria de agradecer ao nosso prefeito Rogério Lins pelo empenho, pelo trabalho que ele vem fazendo na cidade. tive a oportunidade de votar a questão do nosso hospital infantil, onde eu fiz uma indicação para que a gente crie uma ala no hospital infantil para a gente prever todos esses problemas, uma ala que já cria os diagnósticos para a gente poder colher os bons frutos lá na frente. então, conversei com ele, fiz a indicação, espero que ele receba essa indicação lá, que possa atender as nossas crianças nesse hospital. Queria também deixar registrado aqui, existem várias, algumas empresas que são particulares, clínicas particulares, e aí eu vou dar um exemplo de uma que eu tive a oportunidade de visitar e queria fazer o convite, Vido, se você não foi convidado ainda, de você poder fazer uma visita lá na Kinder, a Peter, que é um exemplo, mesmo sendo uma empresa, se você puder fazer uma visita lá, você vai se surpreender, não sei se você já foi lá, se você conhece, está ali na rua, Euclides da Cunha, onde era o projeto Criança, se você tiver a oportunidade, dá uma passadinha lá. Muito bom o trabalho e a gente pode se pensar, de ter os convênios com essas pessoas que têm um trabalho sério que nem é lá. a gente também gostaria de deixar registrado que o nosso gabinete em si está à disposição de vocês. Eu sempre falei com o Eduardo, que é o meu chefe de gabinete, dá o máximo de atenção para tudo que você estiver fazendo e dá atenção para esse grupo de autismo, atenda como se fosse... A gente parou várias coisas do nosso... Eu parei várias agendas para ir em agendas com elas e foi gratificante para mim, porque eu aprendi muita coisa, eu venho aprendendo com elas, a garra, essa dedicação, que só elas mesmo quando se expressam, quando falam com a gente. E aí você falou, Ana Paula, que no meu gabinete não vim falar que as mulheres é loucas, porque eu já dou o grito, já boto para correr também, eu não gosto não, eu já gosto de que as pessoas sejam tratadas como seres humanos. Então, eu sou uma pessoa muito controlada, mas as pessoas não chegam em mim falando isso justamente porque sabem como que a gente é. A gente não somos melhor que ninguém, eu sou uma pessoa que, desde o faxineiro até o prefeito, sempre tratei todo mundo igual, não sou melhor que ninguém, então a gente quer que essas pessoas todas sejam respeitadas. Então, o nosso gabinete é um gabinete muito flexível, então eu queria deixar registrado que está à disposição, a gente precisa, vou retomar as nossas conversas, estava falando com o Salomão que eu vou programar para esse ano, ver se a gente consegue ir para Brasília, e a gente vai se falar, para a gente bater na porta dos deputados para ver o que a gente pode trazer para a nossa cidade, referente à situação da secretaria que precisa desse apoio. Então, era mais para agradecer mesmo, gostaria de agradecer a todos que os internautas, a gente tem algumas, recebemos algumas, não tem perguntas, mas tem bastante elogio, falando o nome das meninas, agradecendo a audiência, então, foi positivo, acho que valeu a pena, e a gente precisa logo mais se programar para a próxima, não é, Ana? É, Salomão? E fazer com outras mentes, outras pessoas que também têm a sua história para contar e contribuir com o nosso município, muito obrigado e fiquem com Deus. Eu solicito que o vereador Batista reassuma a presidência. Obrigado, vereadora Ana Paula. Estamos chegando aí ao encerramento, gostaria de agradecer aos vereadores participantes que estiveram na audiência, os demais participantes da audiência pública, agradeço os munícipes presentes pela NET, TV Câmara, das redes sociais, que prestigiaram a audiência pública, agradecer também os servidores da casa aqui que vêm auxiliando a gente, muito obrigado porque até esse horário eles estão aqui fazendo a sua hora extra, mas de coração, muito obrigado a todos os servidores. E o que eu falei referente, a gente vai fazer um, a gente vai fazer um, a gente comprou algumas coisas para a gente tomar um café na sala do lado, tá? E aí, se vocês puderem participar lá do bate-papo, porque aí a gente vai trocando algumas ideias, né? E também se alimentar um pouco. Então, declaro encerrado a presente audiência pública. O horário está, já estourou, né? Muito obrigado. muito obrigado. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto